Havendo coro regimental, presente nosso procurador-chefe, damos início à sessão 1407, no dia 2 de julho de 2020. Temos a aprovação da ata, a ser aprovada a ata 1406, de plenário, no dia 25 de junho de 2020. Aqueles que aprovarem permaneçam como estão ou se pronunciem. Aprovada. Passamos a julgamento de processos. Temos o processo 132.542, que tem como relator, a sua excelência, o conselheiro Valmir Ribeiro, que não passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. O presente relatório trata o presente processo e a apuração de responsabilidade em face do prefeito do município de Santa Rosa do Curuz, Sr. Francisco de Assis Fernandes da Costa, não ter conduzido até o terceiro quadrimestre de 2018 as despesas de pessoal ao limite legal vigente. Em relatório preliminar da 2ª Espetoria Geral do Controle Externo, destacou que, no mencionado período, as despesas totais com pessoal do referido município foram de 69,43% de suas receitas corrente líquidas, e que as mesmas não foram reposicionadas aos patamares definitivos, ou seja, definidos pela lei de responsabilidade fiscal. Citado, o gestor declarou-se inerte, não apresentando defesa. E, remetidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou, por intermédio do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 32, barra 34. É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, a sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, apura-se nesse processo o excesso com despesas totais de pessoal por parte da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, atinente ao terceiro quadrimestre de 2018, de responsabilidade do senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa. Análise técnica noticia que, durante todo o exercício de 2018, o município gastou com despesas totais com o pessoal, além do máximo permitido na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é 54% da sua receita corrente líquida. Assim, no primeiro quadrimestre, as despesas a esse título representaram 65,33%. Desculpa, no primeiro quadrimestre. No terceiro quadrimestre, representaram já 69,43%. Com essas considerações, levando-se em conta que o gestor regularmente citado não aproveitou a oportunidade, o parecer da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendoza é pela aplicação de multa ao gestor por grave infringência à norma legal nos termos do comando incerto no artigo 89, inciso 2, da Lei Orgânica desse Tribunal, combinado com o artigo 5º, parágrafo 1º, da Lei de Crimes Fiscais, que é a Lei 10.028, de 2000, sem prejuízo da notificação da origem, para caso ainda persista o excesso, em prazo a ser fixado por este tribunal, faça a imediata redução da despesa total com o pessoal, nos termos do que dispõe o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal e o artigo 169, parágrafo da Constituição Federal. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. O voto, diante de todo o exposto, visto e analisado o presente processo, e ainda, com substanciado, na análise técnica da 2ª Espetoria Geral de Controle Externo, de folha 16, barra 20, bem como o doutor parecer do Ministério Público de Contas, de folha 32, barra 34, concluo votando. Pela aplicação de multa ao senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa, prefeito do município de Santa Rosa do Coruja, no valor de R$ 14.280, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38 de 93, combinado com o artigo 5º, inciso 4 e parágrafo 1º da Lei Federal nº 10.028 de 2000, a ser recolhido no prazo de 30 dias após a modificação desta decisão, em razão da não recondução do percentual da despesa com o pessoal ao limite previsto no artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Pela determinação ao gestor para que adote as medidas necessárias à recondução da despesa total com o pessoal ao limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, em cumprimento ao artigo 23 da referida lei e artigo 169, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal. 3. Pelo envio de cópia da decisão a DAFO para o acompanhamento da obrigatoriedade redução da despesa com o pessoal do Poder Executivo do município de Santa Rosa por hoje. 4. Pelo encaminhamento de cópia da decisão à presidência da Câmara Municipal de Santa Rosa do Porus, à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre e à presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre para as providências que entender pertinentes após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É assim que vota o senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhoras e senhores. Conselheiro Ronald... Só uma pergunta do senhor conselheiro, senhor presidente, houve multa? 14.280. Tá bom, tá bom. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira Dulcinea Benícia. Com relator, senhoras e senhores. Conselheira Nalu Maria. Voto pela... Conselheira, senhoras e senhores. Voto pela notificação do prefeito, senhor presidente, para que volte ao patamar exigido em lei. Conselheira Nalu Maria. Desculpa, conselheira Maria de Jesus. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, senhores. Aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro. Conselheira, senhoras e senhores. Vencida a conselheira Nalu Maria. Senhor presidente. Pois não, conselheira Dulce. Senhor presidente. Só... Eu estava lendo 2019 e aqui na pauta não fala qual é o quadrimestre de 2018. Conselheiro Malheiro, o senhor vai dar uma tabelinha? Estou sim, estou sim. Não, mas eu estou sem aquela tabelinha do... Qual é o quadrimestre aqui? É o seguinte, ele já vem desde 2017. No primeiro quadrimestre de 2018, ele está com 65,33, no segundo com 72 e agora com 69,43. Então, ele, desde 2017, que ele passou dois anos sem se enquadrar. Aplicando aqui o artigo 66, ele já estaria, né? Porque eu estou sem a tabela aqui. Então, é bom relator. Aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro relator, vencida a conselheira Nalu Maria. Passamos ao processo 135,584, que continua como relator, a sua excelência, conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Trato presente processo e recurso de reconsideração, interposto pelo senhor Hilderley Souza Rodrigues Corneiro, prefeito do município de Cruzeiro do Sul, através do seu advogado, em face do acordo número 11.328, 2018, do plenário desta cor de contas, exarado nos autos do processo 130.672, que o condenou ao pagamento de multa de 14.280 reais. Em suas razões recursais, as folhas 2,5, o recorrente apresenta os fundamentos de seu pedido, solicitando, ao final, a reforma parcial do acórdão guerreado para que a multa arbitrada seja reduzida ao patamar de 3.570 reais. A DAFO, através da 2ª Inspetoria-Geral de Controle Externo, emitiu relatório de análise técnica de folha 14,17, propondo o não provimento do recurso emitidos autos ao Ministério Público de Contas. Este se manifestou, por intermédio de seu iluso procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, as folhas 35,36. Este é o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Uma palavra, sua excelência, ao procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Esse processo guarda semelhança com o que acaba de ser julgado. O prefeito Iderley Souza Rodrigues Cordeiro, de Cozinha do Sul, foi multado por esta corte de contas em 14.280 reais, porque estava com excesso nas despesas totais com o pessoal no 2º quadrimestre de 2018, e não adotou as providências previstas em lei para redução desse excesso ao limite legal correspondente, que é 54% da receita corrente líquida, nos prazos e nas condições definidas na própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Inconformado com a decisão, o prefeito recorre a este tribunal, não arguindo a nulidade do acordo, porque o acordo não contém a totalidade do voto vencido da conselheira Nalu, que votou apenas pela notificação da origem, e que a decisão não se adequa à jurisprudência dessa corte de conta, que em casos semelhantes, essa corte de conta tem aplicado a multa de 3.570 reais. Bem analisado pela DAF, constatou-se que a decisão constante do acordo obedece integralmente ao voto proferido pela conselheira Nalu em sessão, inclusive foi disponibilizado o link no YouTube da sessão, e que a dosimetria da pena de multa está de acordo com a jurisprudência deste tribunal, de que são exemplos os acordos 11.777, 11.778 e 11.779, já julgados agora, em 2020. Com essas considerações, o parecer ministerial é pelo conhecimento do recurso, do seu próprio tempestivo, mas no mérito pelo seu não provimento. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, a sua excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, senhor presidente, muito obrigado. Vamos ao voto diante do exposto. Visto e analisado o presente processo, e ainda consubstanciado na análise técnica da segunda EGCE, de folhas 14.17, bem como o doutor parecer do Ministério Público de Contas, de folhas 35.36, concluo votando pelo conhecimento do presente recurso, de reconsideração, por ser próprio e tempestivo, para numérito, negar-lhe provimento, mantendo-se os termos do Acordo 11.328-2019, do plenário desta Igreja Corte de Contas, bem como... Perdão. Desta Igreja Corte de Contas, eu disse, em razão de que nele consta a totalidade dos votos declarados em sessão de julgamento, bem como está de acordo com o entendimento reiterado deste Tribunal de Contas em relação às despesas de gasto com pessoal acima do limite, em descumprimento à lei de responsabilidade fiscal. após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. Então, senhor presidente, eu acolho, por ser próprio e tempestivo, mas nego realmente o pedido do senhor prefeito. É o meu voto, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Eu põe o voto, senhor presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Aguardando a conselheira Dulcinea Benício. Desculpe, senhor presidente. Só uma dúvida. Desde o início, então, de 2017, ele não conseguiu baixar os percentuais, né? Esse processo, você, não é? Você está com ela na média? A multa é de 3.570 por atraso, né? A própria responsabilidade pelo aumento da despesa com o pessoal que se encontra acima do limite mais estabelecido no quadrimestre, né? E era um pedido de reconsideração. E ele pede a nulidade, mas ele está encerrando a multa. Eu entendi que ele foi votado em 14.580, não? Quando eu vi o processo, é uma multa. Na realidade, ele está guerreando a multa. A defesa escreveu que era 3.570, mas eu não li o acordo. Talvez esteja invocado. Não, ele foi multado em 14.000 e pouco. E o que ele está querendo? Ele quer o 3.570. Ele quer 3.000 e pouco, porque ele acha que não é simétrico. Não é mais ou menos assim. É isso. Uma questão para esclarecimento, senhor presidente. Pois não, não, procurador. O prefeito pede a redução da multa, dizendo que a jurisprudência do tribunal é diferente, e anexou algumas decisões. Só que essas decisões que ele anexou não se referem a excesso de despesas de pessoal. Se refere ao descumprimento da resolução 97, 93 e 87. Ou seja, aquela resolução do LICOM e a resolução da prestação de contas, que realmente a multa é 3.570. Obrigado pela oportunidade para esclarecer. Obrigado, procurador. Conselheira Dulcinea. Já votei, com relação, presidente. Com relator, não é isso? Com relator. Conselheira Nalu Maria. Eu acato o pedido do prefeito. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, excelência. Aprovado por maioria dos termos do voto do conselheiro relator, vencida a conselheira Nalu Maria. Passamos ao processo agora 130 e 700, que tem como relator a sua excelência, conselheiro Antônio Malheiro, a quem eu passo a palavra. Obrigado, excelência. Trata agora o presente processo e uma denúncia formulada pela empresa Terra Nova, Construção, Comércio, Importação e Exportação Limitada, protocolada pelo seu representante legal, em face da Prefeitura Municipal de Taruacá, relatando possíveis irregularidades no edital tomada de preço 004 de 2018, que era o processo 11.538, para a contratação de uma empresa para execução de obras de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Maria Espanhol da Silva, no município de Taruacá. Ele relata que ele apresentou uma proposta de 106 mil reais, mas na hora de adjudicar a licitação foi dada para o terceiro colocado com o valor 25.954 reais acima desse valor. E ele teria sido desclassificado porque, segundo o presidente da comissão, ele estaria com um preço inexecuível. Fazendo as contas, o preço inexecuível era só de 82. Então, eles fazem uma correção do processo que não está no edital para desclassificar o sujeito. O LICOM pede a cautelar, nós ouvimos o gestor primeiro, o gestor que deu o sinércio, e quando foi para julgamento, ele apresentou, então, a defesa, onde ele mostra que o recurso é fruto de um convênio federal e que, portanto, ele foge um pouco a nossa jurisdição, ele foge a nossa jurisdição, mas não nos impede de investigar em face do termo de cooperação que nós temos com o TCU. Então, foi feita a verificação, o processo foi bem instruído, mostra que realmente houve uma desclassificação incorreta, não tem nem justificativa por que o segundo, então, não foi classificado, e o detalhe que nos diz respeito é que, como este dinheiro passa pelo orçamento, ele deveria ter sido lançado no LICOM, e no LICOM não foi lançado o valor deste contrato, nem nenhuma informação, nem som da licitação. E aqui, em que pese o dinheiro ser federal, ele passou por dentro do orçamento. E, ou pelo termo de cooperação, ou porque realmente o dinheiro orçamentário, ele tem que ter transparência, e essa transparência é fiscalizada por nós, a informação do LICOM tinha que estar de qualquer forma. Então, esse é o sustento relatório, e houve a pronúncia do novo procurador-chefe, doutor João Exílio de Melo Neto, é o relatório, Sérgio. Obrigado, Sr. Excelente. Com a palavra, Sr. Excelente, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. Tratam os autos de apuração de denúncia formalizada pela empresa Terra Nova, Construção, Comércio e Importação e Exportação Limitada, em desfavor da Prefeitura Municipal de Itarauacá, protocolada nesta coxa de contas, em 25 de outubro de 2018. O processo já foi objeto de pronunciamento por este parquê, em duas oportunidades, com posicionamento preliminar pela expedição de medida cautelar para assustar os atos derivados da tomada de preço nº 4, barra 2018 e pela citação dos implicados na denúncia. Após o contraditório, o feito retornou ao Ministério Público de Contas em 22 de outubro de 2019, posto que os responsáveis não se pronunciaram. Com base no parecer da área técnica competente e considerando a ausência na apresentação de defesa, restou ratificada a violação à resolução TCA, nº 97, barra 2015, em razão do envio de informações intempestivas e incompletas ao sistema LICOM deste tribunal, inviabilizando a análise prévia e também posterior do referido processo licitatório. Da mesma forma, também não foram esclarecidas as inconsistências e contradições dos parâmetros de julgamento das propostas de tomada de preço nº 4, barra 2018, oriundo do processo nº 11, 538, barra 2017, em foco central da denúncia, significando que o certame não foi realizado em consonância aos critérios estabelecidos no edital e na lei das licitações. Em razão das seguintes ocorrências. 1. A desclassificação indevida da licitante Terra Nova Construção Limitada, com base na inexequibilidade de sua proposta, utilizando-se de critérios em desacordo com aqueles previstos no artigo 48, parágrafo 1º, da lei das licitações, e sem demonstrar claramente os motivos nos autos no processo administrativo correlado. E 2. Ocorrência de possível dano ao erário da ordem de R$ 25.954,33, infringindo o mandamento contido no artigo 3º e 48, parágrafo 1º, da lei das licitações. Naquela oportunidade, ante a ausência na adoção da medida cautelar proposta, e tendo em vista que o contrato decorrente já estava em plena execução, com pagamentos realizados da ordem de R$ 22.884,93, este parquê pronunciou-se pela irregularidade da contratação e pela anulação dos atos correlatos, com base nos princípios expostos no capítulo do artigo 3º da lei 8666,93, sem prejuízo da aplicação de multa aos responsáveis. Em seguida, a prefeita do município de Itarauacá protocolou o expediente de folha 147-148, acompanhado dos documentos de folha 149-151, informando que os recursos utilizados na licitação objeto da denúncia foram repassados pelo Ministério da Saúde, por intermédio do Fundo Nacional da Saúde, desta feita, evocando a incompetência desta curso de contas, e pugnando pelo arquivamento dos atos. Encaminhado ao grupo de trabalho do LICOM, a área técnica se manifestou pela procedência das alegações da gestora, quanto ao origem dos recursos utilizados no certame, posto que foram transferidos pelo SUS, por meio do Fundo Nacional de Saúde, em transferência direta ao Fundo Municipal de Saúde de Itarauacá, ao Fundo Municipal de Saúde de Itarauacá, sob a modalidade fundo a fundo. Portanto, sob a tutela de fiscalização e controle do Tribunal de Contas da União, conforme disposto no inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal de 88. Dessa forma, concluiu, pelo declínio da competência ao TCU, para análise da presente denúncia, sem cogitar o arquivamento dos autos, considerando a apuração de responsabilidade já procedida. Ademais, em caso de não acolhida a prejudicial de mérito por ex-tribunal, manifesta-se pelo acatamento integral do contínuo relatório técnico de folhas 101 a 112, propondo a suspensão e posterior anulação dos atos referentes à tomada de preço número 4, barra 2018, objeto do processo número 11, 538, barra 2017, com base no que disciplina o artigo 6º, inciso 17, do regimento interno local, combinado com o artigo 77, parágrafo 1º, inciso 1, da lei orgânica deste tribunal, e artigo 60, inciso 8, da Constituição do Estado do Acre, e também no que dispõe o mandado de segurança STF número 24.510 do Distrito Federal, em face das irregularidades apuradas, sem prejuízo da responsabilização dos envolvidos. O processo retornou ao Ministério Público de Contas no dia 19 de maio de 2020, em que pese a constatação sobre a natureza dos recursos utilizados na licitação objeto desta denúncia, importa ressaltar dois aspectos de extrema importância que deverão subsidiar os encaminhamentos seguintes. Ou seja, a violação normativa quanto ao envio das informações tempestivas, completas e fidedignas ao sistema de conta deste tribunal, consistente nas ausências que permanecem até o presente momento e as irregularidades apuradas no tocante à licitude do processo de julgamento da tomada de preço número 4 barra 2018, cujas implicações dão conta, inclusive, de dano no ararucu. Importa registrar que, em consulta ao CIPAC, há informações de valores empenhados e pagos concernentes às etapas da obra contratada, dando conta de sua conclusão neste exercício de 2020 por meio do convênio com o Ministério da Saúde, e sejando apuração de fato já consumada. Ante exposto, este Ministério Público de Contas opina, um, pela aplicação de multa à senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita do município de Taramacá, e ao senhor Francisco Rodrigues de Oliveira, presidente da Comissão Permanente de Licitação, nos termos do mandamento contigo no artigo 5º da Resolução do TCEAC, número 97, barra 2015, combinado com o artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93. Dois, pela determinação à senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita do município de Taramacá, e ao senhor Francisco Rodrigues de Oliveira, presidente da Comissão Permanente de Licitação, com base no artigo 6º, inciso 11, do Regimento Interno Local, e artigo 36, inciso 10, da Lei Orgânica deste Tribunal, para que, a, providenciem, no prazo de 48 horas contados da notificação, a inserção, junto ao licor, de todas as informações e documentos atinentes à tomada de preço, número 4, barra 2018, em consonância ao disposto no artigo 1º da Resolução TCEAC, número 97, barra 2015. E 2, procedam-se nas próximas licitações, dispensas, inexigibilidade, adesão à ata de registro de preço promovidos pela origem, o envio e atualização dos dados, conforme especificado no artigo 1º, parágrafos 1º e 2º, do normativo supramencionado. 3º, pelo encaminhamento do apurado nestes autos ao Egrádio Tribunal de Contas da União, órgão competente para processar e julgar a presença de denúncia, cujos recursos foram transferidos por meio de operação fundo a fundo e executados mediante convênio com o Ministério da Saúde. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores, conselheiros. Uma palavra, sua excelência, ao relator para o seu voto. Obrigado, excelência. Entendemos da mesma forma que estes recursos são da jurisdição do TCU em face da transferência do dinheiro de fundo a fundo, mas a fiscalização da transparência, portanto, do cumprimento da União do Sá 97, como o dinheiro passou por dentro do orçamento, esse é de nossa competência. Então, nesse sentido, eu voto pela aplicação de multa à senhora Marilete Turino de Siqueira, prefeita do município de Tarauacá, no valor de R$ 7.140, nos termos do artigo 5º da União do Sá 97, combinado com o artigo 89, inciso 2 da Lei Cumprimento da 38, em face da ausência da publicidade e transparência dada à aplicação dos recursos transitados pelo orçamento municipal e, portanto, sujeito às regras de transparência definidas por este tribunal. Dois, pelo encaminhamento do presente processo ao Tribunal de Contas da União, nos termos do artigo 71, 6º da Constituição Federal, entidade competente para julgar recursos do SUS oriundos de transferências fundo a fundo, com operações desenvolvidas com base no termo de cooperação existente entre esta e aquela Corte de Contas. 3º pela comunicação a DAF para acompanhar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação por parte do referido município, 4º comunique a sua denunciante ao Ministério Público Estadual e à Câmara Municipal do Tarouacá esta decisão e a posse formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos e como voto. Em votação, conselheiro Valde Ribeiro. Pode, eu voto nobre conselheiro relator, seu presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Uma pergunta, o presidente da Comissão de Licitação, seu conselheiro Malheiro, não tem nenhuma responsabilidade, não será multado? Ele até seria se nós fizéssemos o julgamento de mérito, mas esse nós não vamos fazer porque ele é de competência do TCU. Então, para o TCU, nós pegamos todo o apurado, tudo o que foi feito e estamos mandando para o julgamento lá. Aqui a nós é só sobre a alimentação do licon e isso a gente sempre tem responsabilizado diretamente o prefeito. Então, tá bom, acompanho o voto. Conselheira Dulcinea Benício. Conrelatou, excelência. Conselheira Nalu Maria. Conrelatou, seu presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Aprovado a unanimidade do termo do voto do conselheiro relator e continua com a palavra com o processo agora 129,82. A sua excelência, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, presidente, novo presidente. Trata agora o processo da prestação de contas da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia relativo ao exercício de 2017 e a responsabilidade da senhora Renata Silva e Souza. O orçamento fixado para a entidade naquele ano foi de 4,889,000 reais, mas a despesa só atingiu 2,707,000 reais. Na prestação de contas a primeira análise detectou a ausência de algumas informações indispensáveis, principalmente com relação a notas fiscais de despesa. A gestora foi devidamente citada e apresentou a documentação que lhe havia sido exigida. o doutor Parque se pronunciou através do seu procurador doutor Mário Sérgio Néa de Oliveira o relatório. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor ouviu, trata-se da prestação de contas da Secretaria de Ciência e Tecnologia exercício de 2017 de responsabilidade da senhora Renata Silva e Souza. que após a fase do contraditório restou apurado a observância às normas legais atinentes aos atos praticados na gestão e analisados neste processo. Com essas considerações o parecer ministerial do procurador Mário Sérgio Néa de Oliveira é pela regularidade da prestação de contas fora analisada. É o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, excelência. Nessa mesma linha, voto por julgar regulares a presente prestação de contas, pela notificação da interessada para tomar conhecimento da decisão e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto do conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanhe o voto, presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Como relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Conrelator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o voto, relator, excelência. Aprovado por unanimidade os termos do voto, conselheiro relator. passamos ao processo 135-671. Continua como relator, sua excelência, conselheiro Antônio Malheira. Obrigado, excelência. Trato o presente processo de um pedido de reexame de aposentadoria formulado pela senhora Maria José Maia de Faria, em face do acordo de 2399 da primeira câmara que trata da concessão da sua aposentadoria. E aqui eu queria até mais explicar para a gente entender bem a situação. Na hora da aposentadoria, a servidora teve reconhecido a sua incorporação feita em 1999. Então, a servidora até 1998 ela completou os 10 anos de atividade em cargo comissionado e a época a lei 39 permitia através do artigo 67 a sua incorporação incorporação nominal ou seja, se ganha 7 e o salário é 5 recebe 2 como vantagem pessoal não é uma incorporação de cargo. Então, 67 não dava incorporação de cargo, dava incorporação de valor. A servidora passou a receber o 67 ela completou o tempo para a incorporação em dezembro de 98. Dia em janeiro, dia 13 de janeiro de 99 o artigo 67 foi revogado. perfeito. Mas ela já tinha feito jus à incorporação e isso nunca foi questionado. Então, a servidora recebeu a incorporação em janeiro, fevereiro e março e aí aconteceu um pequeno problema. Houve uma alteração da lei, mas continuando. Então, com relação à incorporação não se discute. Então, o acordo de um guerreado prolatado pela primeira Câmara com relação à incorporação está correto. A servidora continuou trabalhando e quando foi em novembro de 2014 a servidora completa o tempo de serviço necessário à aposentadoria em novembro de 2014. Então, a sua aposentadoria se efetiva no início de 2015, mas o tempo de aposentadoria foi completado em novembro de 2014. em face disso, quando da aposentadoria entende a servidora que ela teria que ser agora aposentada pelo cargo, porque quando ela era servidora havia um artigo 250 da lei 39 que dizia assim, quem completar os 10 anos não vai para a aposentadoria com o cargo diferente do 67 que ia com o valor de VPNI. Perfeito. Com o único problema, e aqui eu acho que a DAF pegou uma lei velha e o Doutor Parquet com todo respeito também, porque o 250 foi revogado em 2007. Então, em 2014, não existia mais o 250. E o direito à aposentadoria, enquanto ele não se concretiza, ele é uma expectativa de direito. Então, reparem, um conselheiro que entrou no Tribunal de Contas em 98 com 38 anos, ele poderia se aposentar 10 anos depois com 48 anos de serviço, porque a magistratura dava 30 anos, e ele havia começado a trabalhar com 18, 18 com 30, 48, ele se aposentava. Então, ele entrou com uma expectativa de direito de que se aposentaria aos 48 anos. Acontece que nesse miolo veio a emenda 19, veio a emenda 20, veio a 41, veio a 47. Então, essa expectativa de 48, ela passou para 53, para 58, para 60, e agora para 65. E qual é, em qual delas ele vai se aposentar? Quando ele completar a idade e o tempo dentro da lei que estiver em vigor nessa data. Então, se a servidora completou o tempo de aposentadoria dia 14 de 11 de 2014, e o 250 foi revogado em 2007, não podia e não fajusa este recurso de reconsideração, perdão, este pedido de exame, uma vez que o 250 não existia, quando, então, até 2014 havia uma perspectiva de direito, mas ela já não existia. Então, não cabe o pedido, não cabe o pedido de exame de que haveria aposentadoria pelo 250 em 2014, porque o 250 foi revogado em 2007 pela lei revogado dia 8 de dezembro, perdão, de 2005. Então, com relação ao pedido, não faz nenhum sentido, e aqui eu entendo que, às vezes, eu também olho leis que não estão atualizadas, e a lei 39 é uma que é difícil nós acharmos os valores atualizados, e se a gente pegar a lei 39 hoje, o 250 está escrito lá. Então, precisa olhar e ter cautela, porque ele já está revogado, como o 67 também já está revogado, e está escrito na lei, se a gente pegar uma lei normal. Então, com relação ao pedido de reexame com base em transferir a aposentadoria do 67 correto, justo, porque foi completado em 98, e, portanto, quando ele foi revogado em 99, ele já existia, este está perfeito, a aplicação do 67 perfeita. A aplicação do 250 não faz sentido, porque em 14, quando foi novembro de 2014, já não havia o 250. Então, está correta a decisão recorrida da primeira Câmara, não faz nenhum sentido. No entanto, de tanto nós olharmos para entendermos por que que a servidora se achava tão injustiçada, percebemos o seguinte, janeiro, fevereiro e março de 1999, ela recebeu corretamente a incorporação dada pelo artigo 67 da lei 39. No entanto, vamos lá, artigo 67 da 39, artigo 67 da 39. No entanto, quando está no início, aparece a lei 67, artigo 67, lei 67. E a lei 67 de 99, ela mexe no PCCR dos professores e diz que quando há uma diferença a menor no primeiro enquadramento, no primeiro provimento, é o parágrafo segundo do artigo 29, ele também entra como incorporação e vantagem pessoal. e aí o que ocorre? Acredito que por lapso de quem fazia a folha e por ter dois 67, um do artigo e um da lei, quando passaram a pagar o artigo 29 da lei 67, retiraram a incorporação do artigo 67 da 39. Então, na realidade, a servidora só recebeu corretamente janeiro, fevereiro e março de 99. E aí, então, o que é que tem que ser feito? Corrigir, então, o ato, por exemplo, pelo princípio da autotela, corrigir o ato que nós temos registrado nesse tribunal para reconhecer que o 250 não entra na questão, isso não faz nem sentido a gente conversar com ele porque é uma letra morta. Só que a servidora faz jus. aposentadoria, a incorporação pelo artigo 67 da lei 39 e a incorporação pelo artigo 29 da lei 67 que dá mais ou menos o mesmo valor e aí eu consigo entender porque é que a servidora achava que o salário estava menor. E reparem, teve meses em que foi pago um único mês que foi pago os dois ao mesmo tempo e nos outros ou foi pago um ou foi pago outro. então eu acredito que o 67 tenha feito esse 67 de artigo e 67 da lei tenha feito este erro e que acabou numa injustiça para a servidora ao longo de todos esses anos uma vez que apesar de reconhecidos os dois direitos apesar de eles terem sido pagos apenas não concomitantemente portanto houve reconhecimento mas houve uma incorreção e não há nenhum impedimento de receber os dois ao mesmo tempo nenhum impedimento legal tanto é que o da lei 67 diz que ele vai para a aposentadoria também então nesse sentido eu que depois dessa explicação depois é que nós seguimos o voto então eu já aproveitei para relatar o processo todo e aí que eu quero passar a palavra então para o novo procurador e é fácil de ser esse o relatório obrigado obrigado nobre relator com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de pedido de reexame formulado pela servidora Maria José Maia de Faria com fulcro no artigo 70 da lei orgânica desse tribunal no que concerne ao mérito o pedido está lastreado no fundamento equivocado do cálculo de seus proventos que se baseou no artigo 67 da lei complementar estadual número 39 barra 93 e no artigo 29 parágrafo 2º da lei complementar estadual 67 de 99 quando o devido após a sua inatividade é o artigo 250 da lei complementar estadual número 39 barra 93 além disso não foi observada a conclusão do parecer da procuradoria geral do estado número 719 barra 98 que deferiu a servidora o direito de incorporar aos seus proventos a diferença salarial entre o cargo de secretária de estado e o seu cargo efetivo examinando a matéria a análise técnica manifestou-se pelo conhecimento do pedido interposto e no mérito pelo acolhimento das razões de revisão alegada nos autos e a consequente reforma da decisão fazendo constar no ato de fixação dos proventos o valor correto da vantagem pessoal barra incorporação salarial equivalente a diferença do salário do cargo efetivo e o valor do cargo de secretário de estado e ainda a retificação do fundamento legal para artigo 250 da lei complementar estadual número 39 de 93 ressalte-se que à época a beneficiária recebia o vencimento de 3.820 reais e 81 centavos referente ao exercício do seu cargo efetivo e durante o período que ocupou o cargo de secretária de estado recebia 21.329 reais e 77 centavos de acordo com os documentos acostados aos autos as folhas 17 barra 76 vale destacar ainda que qualquer vantagem pessoal tem de ser calculada com base no cargo efetivo já que o cargo comissionado de natureza especial não possui tais benefícios a teor do artigo 46 parágrafo 1 da lei complementar estadual número 39 barra 93 antes exposto este ministério público de contas opina pela admissibilidade do pedido para no mérito dar de aprovimento este é o parecer da lábora da procuradora Ana Helena de Azevedo livre Obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência o relator para o seu voto Obrigado excelência então como já falamos com a devida vênia então não cabe nós discutimos o 250 porque ele já era o artigo revogado e a incorporação se deu pelo 67 o 67 o parecer da procuradoria foi respeitado porque era o valor do secretário à época e o 67 incorporava o valor nominal o 250 que incorporava o valor de cargo o 67 era o valor nominal este valor foi incorporado corretamente então com relação a isso não faz sentido o pedido de reexame apresentado no entanto cabe aqui pelo princípio da autotutela fazer justiça com relação a ausência de colocação dentro das suas verbas dos seus proventos da vantagem do 29 dado no PCCR da educação aos professores na lei 67 então o artigo 67 lei 67 então nesse sentido eu voto pelo recebimento do recurso por ser prova e tempestivo pelo indeferimento do pedido de reexame da recorrente fundamentado no artigo 250 da lei cumprimentar estadual 39 em face ter sido expressamente revogado pelo artigo 110 da lei cumprimentar 154 de 8 de dezembro de 2005 3 pelo princípio da autotutela pela correção do valor registrado neste tribunal com a aposentadoria com proventos de aposentadoria da recorrente devendo ser neles incluídos a vantagem pessoal prevista no artigo 67 parágrafo 2 perdão devendo ser incluídos neles os proventos do artigo 67 parágrafo 2 da lei 39 porque ela hoje recebe só a lei 67 e a incorporação ela não recebe notifico-se então eu vou até corrigir aqui porque na realidade é para que fique registrado que ela deve receber o do artigo 67 e o da lei 67 notifico-se o acto-previdência para conhecimento para tomar as medidas necessárias notifico-se a requerente para a ciência desta decisão e aposto pelo arquivamento dos autos é como voto em votação primeiro senhor presidente foi mais do que explicado pelo nobre conselheiro relator então eu estou eu voto com o conselheiro relator conselheiro ronaldol polanco acompanho o voto conselheira docinéia benício conselheira nalu maria senhor presidente só para me entender então no caso conselheiro malheiro o que está devido a a a requerente é que no caso é o que se refere às leis da educação é os da lei da educação hoje está no contra-cheque dela e aí tiraram do artigo 67 da incorporação são mais ou menos duas parcelas equivalentes mais ou menos no mesmo valor bem parecidas então daí eu entender que houve um alguém que fazia a folha ah já tem um 67 aqui e tirou o 67 dali só que ele não percebeu que um era o artigo 67 e o outro era a lei complementar 67 então ela faz direito a duas vantagens e todos esses anos ela recebeu só uma é mais ou menos que o valor por isso que inclusive a própria servidora não deve ter atentado para esse detalhe de que ela achava que o salário era menor mas não atentou o detalhe de que ela só recebia um valor de dois que ela tinha direito a incorporar entendi é entendi então tá com o relator conselheira Maria de Jesus relatou excelência aprovado por unanimidade os termos do voto do conselheiro relator passamos ao processo 129 e 26 que continua como relator a sua excelência conselheiro Antônio Malheiro Obrigado excelência trata agora o presente processo de prestação de contas do Acre Previdência 2017 responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista o orçamento inicial era de 9 milhões e 550 mil reais foi suplementado e anulado e atingiu o valor de 17 milhões mas ao final do exercício foram executados somente 11 milhões e 450 mil e 174 reais cabendo realçar que no exercício anterior o Acre Previdência tinha em caixa ainda 8 milhões e 822 como as despesas empenhadas a receita atingiu 11 milhões e 450 mais um saldo de 8 que dava praticamente 20 milhões as despesas empenhadas foram 16 milhões e 687 mil e ainda deixou 5 milhões para o exercício seguinte ou 3 milhões para o exercício seguinte a instrução apontou algumas falhas uma ausência de cotação de preços para adesão à ata foi consultada uma ata e depois fora de tempo foi feito o termo de adesão houve alteração de prazos e valores em ata já expirada ausência de documentos que comprovam a necessidade do serviço de entrega de portarias e comprovação de necessidade de repasse de dinheiro a SGA para pagamento a aba com relação ao sistema turmalina e ainda uma falha por não haver no pagamento de diárias alguns cartões de embarque o doutor para que se pronunciou através do ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nélio de Oliveira é o relatório licença obrigado nobre conselheiro com a palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas do Instituto de Previdência do Estado do Acre Acre Previdência exercício de 2017 de responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista a instrução noticia neste processo as seguintes ocorrências inexistência de cotação de preços para demonstrar a vantajosidade da adesão à ADA de registro de preços a origem fez a contratação de serviços de limpeza mediante emergência o que não tem nenhuma consistência jurídica fez também alteração de prazo e de valores em ata de registro de preços já expirado mediante apostilamento que não continha a comprovação da vantajosidade da renovação da ADA fez a contratação de serviços para entregar portarias de aposentadoria de uma equipe composta por três servidoras e dois motoristas mas com apenas um veículo então a análise entende que não foi comprovada nem a necessidade da contratação desse serviço nem se os serviços foram efetivamente prestados noticia também o repasse para a secretaria de gestão administrativa do estado da quantia de 720 mil reais para utilização do sistema turmalina objeto do termo de cooperação técnica número 1 barra 2015 só que esse valor pago é muito maior do que a secretaria de gestão administrativa pagou pelo próprio sistema na totalidade e também é maior do que o que estava previsto no plano de trabalho do termo de cooperação técnica número 1 de 2015 o fim noticia a inexistência de cartões de embarque em processos de pagamento de diário o que não comprova o deslocamento com essas considerações o parecer da lábora do procurador procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é pela irregularidade das contas pela condenação do senhor José de Anchieta Batista a devolver aos cofres públicos a quantia de 6.266 reais e 70 centavos referente àquele serviço contratado para entrega de portarias de aposentadoria acrescida de juros e correção monetária nos termos da disposição incerta no artigo 54 capto da lei orgânica deste tribunal mais a condenação do gestor pagamento de multa sanção por grave infringência à norma legal no termo do que dispõe o artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre procurador com a palavra o seu excelência o relator para o seu voto obrigado excelência excelência algumas falhas na execução foram apontadas na instrução primeira adesão sem cotação de preço esse tribunal já tem entendido que adesão sem cotação de preço é uma ressalva tendo em vista que ele ele correu o risco de ter comprado alguma coisa superfaturada mas a instrução nada apontou então aqui restou a ressalva a instrução aponta que houve a celebração de um termo de adesão com data anterior a resposta do órgão gerenciador da cooperativa contratada porque foi em 2012 a adesão e depois esse contrato é lá na frente mas lembra se eu faço adesão faço contrato a partir de agora eu não mais prorrogo a ata eu prorrogo o meu contrato e o contrato mesmo adivindo de ata ele pode de serviço ele pode ser aditivado mais 5 anos 60 meses então aqui entendo que não houve nenhuma incorreção ele simplesmente manteve o contrato que foi aditando o serviço houve a realização todos em relação a essa situação nada foi apontado como superfaturamento ou algum valor de prejuízo horário ausência de documentos que comprovam necessidade de serviço de entrega de portaria com 3 servidores e 2 motoristas nós não fazemos ideia se isso é para ir para o INSS se não é para ir para o INSS para onde é que é então como nós também não fomos a fundo entendo que aqui está na ação discricionária do gestor transferência de 720 mil reais para o pagamento do turmalina ao ao a SGA e aqui nós entendemos já no julgamento da prestação de conta de 2016 que era uma ressalva que a gente devia fazer tanto é que em 2018 isso já não ocorreu e que não houve o dinheiro era dinheiro para a despesa apenas mudou de lugar do agroprevidência para a SGA e aqui nós demos uma recomendação no acordo 11.885 2020 desse planário e assim sendo como não foi apontado nenhum dano e aquele de 6.800 reais está abaixo dos 8.000 mesmo que ele tenha que ser justificado em que pese que aqui é um ato discricionário não tem que fazer nenhuma devolução com relação a isso mesmo que fosse ele ainda estaria num valor inferior a 8.000 reais e assim sendo voto por julgar regulados com ressalvas as contas do agroprevidência em sista de 2017 responsabilidade do José Anchieta em face das falhas formais relativas às adesões de atos mencionadas e ausência dos cartões de embarque na prestação de contas em processo de diária e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto sendo-se obrigado nobre relator em votação conselheiro Valmir Ribeiro obrigado senhor presidente eu voto com o conselheiro relator senhor presidente obrigado nobre conselheiro conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto presidente conselheira Lucinéa Benício com o relator conselheira Nalu Maria senhor presidente eu voto com o relator e eu gostaria de pedir desculpa porque no da secretaria de si no processo 129 082 eu tive que sair um pouquinho porque eu estou sozinha e bateram ali na porta mas eu ouvi já li o processo todo é regular e eu queria que constasse o meu voto tá bom? sim obrigada viu senhor presidente com o relator conselheira Maria de Jesus com o relator excelência aprovado por unanimidade os termos do voto conselheiro relator passamos ao processo agora 136 196 que tem como relator com o excelência conselheiro ronald polanca que eu passo a palavra obrigado senhor presidente nobre procurador juizido conselheiras conselheiros amiga érica é tratam os autos da análise do recurso de reconsideração interposto pelo responsável parte legítima de natureza tempestiva da decisão contida no acordo número 2278 barra 2019 primeira câmara TCE exarada nos autos do processo eletrônico 130 548 que trata de apurar responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento aqui a nossa resolução 87 barra 2013 referente ao quarto imestre 2018 que condenou gestor ao pagamento de multa de 3.570 reais em face do envio intempestivo das informações contáveis em descumprimento aqui a nossa resolução já citada a análise técnica as folhas 16 a 19 concluiu pelo conhecimento do presente recurso e no mérito pela improcedência das alegações parecer ministerial acho que 25 e 26 é o relatório senhor presidente obrigado conselheiro com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente o senhor até o dia até o dia 30 de setembro de 2018 para encaminhar esses dados ao tribunal de contas conforme prevê a nossa resolução número 87 de 2013 só que esses dados só foram encaminhados em 2019 na verdade todos os dados relativos ao ano de 2018 só foram encaminhados em 2019 e conformado com a condenação ao pagamento de multa o recorrente protocola este recurso alegando que o atraso decorreu em razão de problemas da internet no entanto ele não junta nenhuma prova da ocorrência desses problemas e mesmo assim a alegação de problema de internet não justifica que todas as informações do exercício de 2018 só tenham sido encaminhadas em 2019 o recorrente também alega que o valor da multa contraria a jurisprudência deste tribunal na verdade o valor aplicado 3.570 está em consonância com a jurisprudência do tribunal de acordo com o que foi estabelecido na ata de unificação da jurisprudência das câmaras com essas considerações o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo mas no mérito pelo seu não provimento este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado senhor excelência procurador com a palavra o relator para o seu voto senhor presidente aqui vendo os autos verifica-se que o recurso interposto pelo responsável é fundamentado basicamente sobre dois pontos e que o envio intempestivo não foi motivado por ato de má fé ou dolo da sua parte e que tal fato não desencadeou prejuízo para a administração pública e segundo e que o envio intempestivo ocorreu em razão de problemas relacionados à internet do município a nossa área técnica é rechaçou tais argumentos alegando primeiro que a resolução oitenta e sete não está relacionada a má fé dolo ou prejuízo prejuízos causados por parte do gestor e sim ao cumprimento de prazos de entrega das informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniais em cada gestão municipal e obrigado a obedecer sob pena de sanções em caso de descumprimento segundo que não foi comprovado através de documentação as dificuldades enfrentadas em razão de problemas técnicos entre os sistemas da prefeitura e o tribunal de contas e que a inserção dos documentos só ocorreu 145 dias depois do prazo final para envio que a Câmara do Jordão também conseguiu enviar de maneira tempestiva todas as informações orçamentárias contábeis patrimoniais referente à grande maioria dos bimestres do exercício 2018 como já se verificou no relato do nobre procurador o pronunciamento às folhas 26 25 e 26 também acompanhou o mesmo entendimento da área técnica de fato os autos nos autos restou comprovado que a gestão descumpriu o comando resolutivo pelo envio intempestivo da matéria todavia não foi comprovado a responsabilidade pelo encaminhamento das informações era única e exclusivamente do recorrente em que pese o envio intempestivo vejo que o caso precisa ser analisado sobre o prisma da legislação atualmente em vigor especialmente sobre a nova redação da lei de introdução das normas do direito brasileiro e o decreto regulamentador 9830 barra 2019 especialmente os artigos 22 e 28 da referida lei e o artigo 12 do decreto aqui eu cito os dois do artigo 22 a interpretação do decreto lei 4.657 barra 1942 da interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo sem prejuízo dos direitos dos administrados aí também falo do artigo 28 o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro no decreto 9830 barra 19 o artigo 12 o agente público somente poderá ser responsabilizado por suas decisões ou opiniões técnicas se agir ou se omitir com dolo direto ou eventual ou cometer erro grosseiro no desempenho das suas funções e aí cito aqui os parágrafos bom interpretando a norma citada verifica-se que o gestor somente primeiro somente poderá ser responsabilizado se agir ou se omitir com dolo direto ou eventual ou cometer erro grosseiro no desempenho das suas funções só responderá por culpa em vigilando aquele cuja omissão caracterizar erro grosseiro não poderá ser responsabilizado nas interpretações de normas sobre gestão pública se não forem considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo mesmo existindo dano e mero nexo de causalidade entre conduta e o resultado danoso não implica responsabilização exceto o comprovado dolo e o erro grosseiro bom eu vou direto aqui ao meu voto pelo conhecimento do recurso e no mérito seja julgado procedente para excluir a multa aplicada pelo acordo número dois mil duzentos e setenta e oito dois mil e dezenove primeira câmara terceira acre pela notificação do senhor elson de lima farias prefeito a época sobre o resultado deste julgamento e após formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o nosso entendimento senhor presidente obrigado conselheiro em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto novo que você já relatou senhor presidente conselheiro antônio Malheiro excelência o gestor ele tem mantido inclusive ele chega a passar todas as outras depois chega a passar mais de cinquenta sessenta dias para mandar então eu peço vênia para divergir e voto pelo não provimento do recurso é como voto conselheira Dulce Neb pelo conhecimento e não provimento conselheira Nalu Maria senhor presidente deixa eu só perguntar aqui a Dulce Malheiro que eu estou sem também a documentação essa 87 ela está naquela nossa ata né tem aquele prazo com o voto do conselheiro Malheiro e da conselheira Dulce conselheira Maria de Jesus pelo não provimento excelência acompanhando o voto do conselheiro Malheiro senhor presidente senhor presidente nobre conselheiro e conselheira eu eu sou a favor inclusive tendo discutido com a conselheira Dulce conselheiro Malheiro acho que é com o próprio procurador eu sou a favor de que quem não manda os relatórios da execução orçamentária no tempo previsto na nossa resolução que é de cinco dias seja multado que devolva o dinheiro todo do período não passou as informações mas quando passa muito tempo e nós não tomamos as providências ou seja significa que nós não estamos fazendo análise da gestão para que mandar então a informação por isso que eu tenho colocado aqui para os assessoria jurídica achar uma saída mas eu já coloquei para para o pleno de que se não mandou tem que fazer igual a prestação de conta ou se abre uma tomada de conta especial no período passou de cinco dias no sexto dia uma tomada de conta especial ou então uma decisão que devolva tudo porque não prestou conta em razão disso eu estou apresentando com este olhar os votos depois de muito tempo você está cobrando e eles mandam mas mandam atrasado que tipo de análise nós vamos fazer essa é a razão do meu do meu entendimento nesses votos que eu tenho dado na semana passada e agora eu acho eu acho interessantíssimo a gente pode rever o problema é que a gente passou um tempão para discutir aquela ata aí eu acho que que a gente tem que lutar sempre pela uniformização porque dá segurança jurídica ao ao gestor gestor se sente mais seguro quando se tem essa uniformização na questão dos votos lógico que tem exceções mas a gente até nessa uniformização a gente vê as exceções mas aí nós vamos ter que rediscutir e eu eu estou sempre aberta a rediscussão agora enquanto tiver a ata como a base como o nosso o nosso o nosso o nosso leme o nosso marco então aí não tem como mas acho que o senhor deve propor essa discussão e estamos juntos a gente pode rever acho extremamente interessante obrigado Sérgio folha 16 a 23 manifestando-se que a presente consulta não está de acordo com o previsto no artigo 142 parágrafo segundo e sexto do regimento interno desta costa e contas tendo em vista que no entanto observa-se da leitura dos documentos constantes a folha 3 a 12 que se trata de caso concreto formulado pelo seu secretário no âmbito da Secretaria Estadual de Educação todavia a área técnica opinou pelo recebimento da consulta e que fosse respondida em tese o parecer ministerial junto a esta costa e contas folha 27 a 31 barra 31 é o nosso relatório senhor presidente obrigado nobre consulente passamos agora para a sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata o presente processo de consulta formulada pelo senhor Mauro Sérgio Ferreira da Cruz secretário de Estado de Educação e Esporte consultando sobre a possibilidade de aplicação do percentual de 40% do Fundeb para pagamento de profissionais da educação básica desenvolve atividade de natureza técnica administrativa o parecer ministerial da lábora da doutora Ana Helena de Azevedo Lima faz inicialmente um esclarecimento quanto ao Fundeb que é um fundo especial de natureza contábil cujos recursos obrigatoriamente são destinados ao pagamento de professores em efetivo exercício na educação básica e 60% dos recursos totais do fundo tem que ser destinados a essa a esse pagamento os outros 40% é que são destinados as demais atividades de manutenção e desenvolvimento da educação básica com essas considerações a resposta à consulta proposta pelo ministério de contas é a seguinte é possível a utilização dos 40% dos recursos do Fundeb para pagamento da remuneração dos professores com atuação na área de assessoria técnico-pedagógica e os que desenvolvem atividades de natureza técnico-administrativa com lotação na sede da Secretaria de Educação do Estado ou de seus anexos e que estejam desenvolvendo atividades relacionadas à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica ressaltando-se a impossibilidade do pagamento da remuneração com os recursos dos 40% do fundo aos profissionais que se encontrem em desvio de função ou em atividade alheia ao seu objeto este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado procurador uma palavra sua excelência o relator para o seu voto Senhor presidente eu não vou fazer a leitura toda do nosso voto porque eu acompanho o mesmo entendimento da área técnica e da dota representante do Ministério Público e aí acompanhando o voto então pela notificação ao consulente do resultado deste julgamento e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos presentes altos é o nosso entendimento senhor presidente nobres conselheiro e conselheiros em votação o conselheiro Jalvi Ribeiro com nome do conselheiro relator senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheira Dulcine Benício com relator excelência conselheira Nalu Maria com relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o relator excelência aprovado por unanimidade nos termos de voto do conselheiro relator senhor presidente era só para só para dar uma informação aqui até hoje falta professores na maioria das escolas do estado e nós não podemos deslocar dinheiro do do fundé para para outras atividades que não sejam dos professores essa é uma das motivações que levou aqui a a gente ver que não é possível além de que a lei não permite mas hoje se estivesse funcionando as escolas e quando estavam funcionando havia ausência de professores e na grande parte das escolas ok só isso o processo agora é o processo 137 577 que tem como relatório o conselheiro ronaldo polanco e responsáveis é a minha é a minha pessoa aqui como presidente do tribunal e o vice-presidente conselheiro Valmir Ribeiro então passo a palavra ao nosso corredor para conduzir este este processo e peço para me retirar passo a palavra a sua excelência o procurador o corredor conselheiro Antônio Malheiro senhor presidente senhor presidente eu gostaria de dar-me por impedido também neste processo pois não nobre conselheiro Valmir Ribeiro com a palavra o conselheiro Valmir Antônio Malheiro nosso corredor obrigado excelência quanta honra obrigado por estar aqui dirigindo os trabalhos nesse instante e dando prosseguimento a pauta passamos a palavra ao nobre conselheiro relator ronaldo polanco para o processo 137 577 Obrigado senhor presidente trata-se do relatório de atividades desta costa e costas relativo ao primeiro trimestre do exercício 2020 contendo informações pormenorizadas acerca das realizações efetivadas por cada setor componente da estrutura deste tribunal na medida das suas respectivas competências legais e institucionais tudo em conformidade com a exigência contida no artigo 61 parágrafo 4 da constituição estadual de 89 o período sob exame teve como gestores os excelentíssimos senhores conselheiros Antônio Cristóvão Corrêa de Messias e Valmir Gomes Ribeiro respectivamente presidente e vice-presidente pronunciamento ministerial folha 89 é o relatório senhor presidente com a palavra o novo procurador-chefe doutor João Exílio para sua pronúncia obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se da prestação de contas do relatório de atividades deste tribunal referente ao primeiro trimestre de 2020 o relatório foi elaborado em conformidade ao disposto no artigo 13 inciso 37 do regimento interno local está adequadamente formalizado com essas considerações o parecer da lado do procurador Mário Sérgio de Oliveira é pelo encaminhamento do relatório à Assembleia Legislativa do Estado do Aque conforme previsão incerta no artigo 61 parágrafo 4 da Constituição Estadual é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o nobre relator para conclusão e voto senhor presidente o nosso entendimento é o mesmo do parecer ministerial e logo em seguida pelo arquivamento usado é o voto senhor presidente em votação conselheira Nalu perdão conselheira Dulce com relação conselheira Nalu senhor presidente eu estava vendo aqui com saudade nas minhas anotações que esse é o primeiro trimestre aí nós ainda fizemos fizemos aquele encontro do aniversário da escola de contas realizada no dia 10 de março ai que saudade meu Deus do céu tivemos aí a preparação do curso de introdução às normas de direito brasileiro ainda tivemos a primeira aula com o doutor Anastácio Lima de Menezes o juiz do tribunal de justiça gente é dói no coração a gente ver essas coisas é com o relator senhor presidente conselheira Maria que é acompanha o relator excelência e assim neste processo eu acredito que ele é um processo administrativo como então pelo encaminhamento também acompanha o voto e decidiu sua anonimidade nos termos do voto o novo conselheiro relator e assim sendo retorne então a presidência ao novo conselheiro Antônio Cristão presidente da corte para a continuação dos trabalhos Obrigado conselheiro Malheiro nosso corregedor passamos ao processo agora 137 531 que continua como relator e sua excelência o conselheiro Ronald Polanco que eu passo a palavra Obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas da zona administradora ou da administradora da de contas da administradora da zona de processamento de exportação S.A. Referente ao exercício de 2019 responsabilidade dos senhores Anderson Abreu de Lima do período de 1º de janeiro de 2019 a 24 de 3 de 2019 Sebastião Aguiado de Fonseca 25 de 3 de 2019 a 31 de 12 de 2019 diretores presidente nos períodos supra-indicados respectivamente o corpo técnico emitiu relatório as folhas 96 a 99 propondo que as contas fossem consideradas regulares não houve citação dos responsáveis da época pronunciamento do ministério público as folhas 104 barra 105 é o relatório senhor presidente obrigado nobre relator com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se da prestação de contas da administradora da zona de processamento de exportação do Acre S.A. a ZPE referente ao exercício 2019 de responsabilidade do senhor Anderson Abreu de Lima período de 1º de janeiro a 24 de março de 2019 e do senhor Sebastião Aguiar da Fonseca Dias período de 25 de março a 31 de dezembro de 2019 a análise técnica noticia que durante o exercício de 2019 a ZPE não teve atividade operacional nem financeira no entanto os balanços registram prejuízo a um lado de 55.746 reais e um centavo com essas considerações ante a inexistência de notas explicativas com relação à paralisação o parecer ministerial da lava da procuradora Ana Helena de Zévedo Lima é pela regularidade com ressalva da prestação e exame é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado novo procurador com a palavra sua excelência relator para o seu voto senhor presidente eu concordo com o parecer ministerial vou votar pela regularidade com ressalva da prestação de contas da administradora da zona de processamento de exportação referente ao exercício orçamentário financeiro de 2019 os responsáveis já foram citados pela notificação dos responsáveis do resultado deste julgamento e após as formas do estilo pelo arquivamento dos autos é o nosso voto senhor presidente em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro antônio malheiro obrigado eu acompanho o voto até porque não há movimentação nas contas apresentadas mas fiquei curioso como é que pagaram o diretor é isso que por isso que eu tenho ressalva acompanhe o voto excelência conselheira Dulciné Benício com relator excelência conselheira Nalu Maria com relator seu presidente conselheira Maria de Jesus acompanhe o voto do relator excelência aprovado por unanimidade os termos do voto do conselheiro relator passamos ao processo agora 128 582 que tem como relator a sua excelência conselheira Dulciné Benício que eu passo a palavra obrigada obrigado senhor presidente senhor procurador chefe do conselheiro senhoras conselheiras senhores conselheiros tratam os autos da prestação de contas da prefeitura municipal de Assis Brasil relativa a exercício 2017 de responsabilidade do senhor Antônio Barbosa de Souza em 6 de abril de 2018 pelo ofício 38 as contas foram enviadas a esta corte electronicamente evidenciando o prazo correto para o ingresso do feito nos termos da legislação de regência e conforme estabelece a portaria 79 que define a tramitação dos processos no tribunal houve a autuação registro e a distribuição por parte da secretaria das sessões e o envio a DAF que se manifestou pela segunda inspetoria considerando irregulares as contas apresentadas pela prefeitura de Assis Brasil o gestor foi citado em obediência aos princípios do contraditório da defesa senhor José de Paula também responsável pelos demonstrativos contáveis através do diário eletrônico de contas número 1106 de 24 de maio de 2019 tendo os responsáveis após requererem de lação do prazo apresentado defesas e sobre a qual a segunda inspetoria se manifestou pela reprovação das contas sob análise do ministério do ministério de contas por meio do seu distrito procurador do Mário Sérgio Nero de Oliveira pronunciou suas folhas 499 501 é o relator de sábios obrigado nobre conselheira com a palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação Obrigado senhor presidente Trata-se de prestação de contas tempestiva do prefeito de Assis Brasil senhor Antônio Barbosa de Souza reunindo seus aspectos de governo e de gestão contabilizada pelo senhor Zéas Dávila Paula cuja instrução após o contraditório manteve o apontamento das seguintes irregularidades 1 nas contas de governo inconsistência no resultado entre o confronto da receita arrecadada e a despesa empenhada no exercício em desconformidade com o que dispõe a lei complementar federal 101 barra 2000 artigo 1º parágrafo 1º combinado com artigo 9º e artigo 48 da lei federal 4.320 barra 64 inexistência de política de arrecadação do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana e PTU devido a frustração de 74,27% da receita respectiva ausência de registro do montante da dívida ativa municipal referente ao IPTU nas demonstrações financeiras da entidade falta de comprovação do saldo financeiro registrado no balanço financeiro e patrimonial no montante de 1.692.059,62 reais e 62 centavos transferido para o exercício seguinte restando pendente de comprovação o valor de 148 reais e 68 centavos a ausência do relatório de almoçar e farme demonstrando o saldo inicial as entradas as saídas e o saldo final final do exercício com a movimentação do montante de 806.516 reais e 35 centavos conforme se depreende da demonstração das variações patrimoniais bem como a evidenciação da execução de material de consumo ocorrida no exercício a falta falta do relatório falta do relatório de inventário dos bens móveis e imóveis em que conste a posição detalhada dos bens inclusive com as aquisições e ou incorporações realizadas no exercício que registra o montante de 5.351.219 reais e 51 centavos ausência de depreciação do ativo imobilizado insuficiência de gastos de recursos próprios nas ações e serviços públicos de saúde que ficou abaixo do mínimo legal excesso de despesa total com o pessoal do município que era para ser no máximo 60% da receita corrente líquida e os gastos a esse título registraram correspondem a 75,17% da receita corrente líquida excesso de despesa com o pessoal do poder executivo que deveria ser no máximo equivalente a 54% da receita corrente líquida e os gastos correspondentes representaram 71,69% dessa base de cálculo nas contas de gestão análise técnica constatou ausência de inserção no sistema de licitações de contratos deste tribunal o LICOM das licitações e dos contratos realizados no exercício atraso no pagamento do INSS referente ao mês de novembro e sobre o 13º salário sobre os quais decidiram juros e multas não comprovação do pagamento integral do FGPS referente aos meses de fevereiro março agosto e 13º salário não comprovação de pagamento do FGPS do mês de dezembro e 13º salário relativos ao fundo municipal de saúde falta de justificativa quanto a escolha do Sr. Júlio César Vila-Lobos Aguiar bem como do preço da sua contratação para prestação de serviço técnico de engenharia falta de prestação de conta dos recursos concedidos ao consórcio de desenvolvimento intermunicipal do Alto Acre e Capixaba Conde Acre recursos da ordem de R$ 34.694,68 isto posto e na esteira da decisão com repercussão geral emitida pelo Supremo Tribunal Federal ao analisar o recurso extraordinário número 848-825 do Distrito Federal transitado em julgado em 8 de outubro de 2019 pela qual incumbe exclusivamente ao Poder Legislativo Municipal o julgamento das contas de prefeitos sejam elas de governo ou de gestão sugerimos a emissão de parecer prévio recomendando a reprovação das contas em foco a teor por analogia das letras A, B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei orgânica deste tribunal mediante a consignação da necessidade de condenação do referido prefeito a ressacir aos cofres municipais a quantia de R$ 34.843,36 a falta de comprovação da finalidade pública de recursos concedidos a terceiros consórcio condear mais a quantia de R$ 148,68 relativa ao saldo financeiro transferido para o exercício seguinte não comprovado mediante extratos de conciliação bancária respectivas valores esses acrescidos de atualização monetária e juros moratórios de acordo com a previsão certa no artigo 54 capto da lei orgânica deste tribunal e multas acessórias e sancionatórias dosadas a critério do plenário na forma do que dispõe os artigos 88 e 89 inciso 2 ambos da lei complementar estadual número 38 barra 93 que serve de parâmetro para o caso este é o parecer da lágrima do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira obrigado procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigado senhor presidente tratam os autos tratam os autos da prestação de contas da prefeitura de Assis Brasil exercício 2017 responsável do senhor Antônio Barbosa de Souza a qual será analisado de acordo com as previsões da lei complementar 101 e lei 4.320 64 e ainda na resolução 87 de 2013 desta corte nesse caminho passo a análise dos dados incertos no processo a prestação de contas foi elaborada de acordo com a lei complementar 101 e lei 4.320 também com a resolução 87 de 2013 tendo sido encaminhado tempestivamente com parte da documentação necessária ao seu processamento anexo 4 do manual de referência tendo em vista que não foi apresentado o inventário atualizado de bens móveis e imóveis nos termos do que estabelece a lei 4.320 e o relatório de algum xerifado em desacordo com o exigido dos itens 13 e 14 do já refeito anexo 4 quando ao rol de responsáveis que o órgão foi devidamente encaminhado conforme a resolução 87 de 2013 ressaltando-se que o senhor José Eduardo Paulo foi o contador atuante no exercício o orçamento geral do município foi aprovado pela lei municipal 482 de 28 de dezembro de 2016 estimando a receita em 22 milhões 983 de 285 reais e 76 do que atinha receita corrente líquida é de se dizer que o valor que serviu de base para apuração dos limites impostos pela LRF foi de 16 milhões de 299 627 reais e 81 excepção salientária é a despesa empenhada com a sua cifra de 17 690 409 reais e 82 tendo sido observada que não foram incluídos no limpo todos os processos licitatórios realizados em desacordo com a resolução 97 2015 as despesas patronais do valor de 1 milhão 686 mil 269 reais e 96 centavos da prefeitura e 389 mil 145 reais e 22 centavos do fundo municipal de saúde constatou-se o pagamento de contribuição previdenciária barra INSS referente ao mês de novembro de 2017 sobre o 13º salário fora do prazo legal com a consequente incidência de juros multas e não comprovação do pagamento integral do fundo de garantia do tempo de serviço nos meses de fevereiro março agosto e 13º salário em desacordo com os artigos 30 1º b da lei 8.222 91 e artigo 15 da lei 8.3690 ainda quanto aos pagamentos realizados constatou-se a contratação do senhor Júlio César Vila Lobos Aguilar com fundamento no artigo 26 incisos 2º e 3º da lei das licitações 866 barra 93 para prestação de serviços de técnico e de engenharia não tendo sido apresentado devido ao processo formalizado antes da mencionada contratação pelo balanço do balanço orçamentário observou-se que no cotejo entre a receita arrecadada e a despesa de deputada houve um déficit equivalente a 1.390.127,37 em desacordo com os artigos 30 e 48b da lei 4.320 64 e artigos 1º parágrafo 1º e 9º da lei complementar 101.2 também foi constatado que a receita oriunda da arrecadação de IPTU foi aquenda prevista no percentual de 74,27% não tendo gestor esclarecido se houve a adoção de providências para cobrança do mencionado imposto muito menos eventual inscrição em dívida ativa do município devendo ser recomendado ao responsável e reveja o seu plano de arrecadação e aplique medidas mais eficazes para o cumprimento do previsto no respectivo Código Tributário Municipal Quanto ao balanço financeiro observou-se que o saldo transferido do exercício de 2017 foi de 1.691.910,94 tendo sido parcialmente comprovado uma vez que restou pendente de demonstração montante de 148,68 O balanço patrimonial o balanço registrado do patrimônio líquido foi de R$ 5.062.669,59 Quanto ao inventário atualizado de bens móveis e imóveis nos termos dos artigos 94 e 96 da lei nº 4.320,64 e o relatório de almoxerifado conforme já mencionado não houve apresentação e desacordo com o exigido nos itens 13 e 14 do anex 4 do manual de referência constante na resolução 87 desta corte e ainda não consta a depreciação do ativo imobilizado Os limites mínimos de gasto na educação foram respeitados um percentual de 25,13% Quanto ao implemento do previsto no artigo 60 inciso 12 do ato das disposições constitucionais transitórias dos investimentos em remuneração dos profissionais do magistério da educação básica alcançaram o percentual de 87,94% revelando a observância ao percentual mínimo previsto Foi apresentado também para ser emitido pelo respectivo conselho os termos do artigo 27 da lei nº 1.494 O seu turno quanto aos limites mínimos de despesas com saúde constatou-se o descumprimento O porte-gastro foi de 1.286.473,07 e corresponde a 12,36% da receita legal que demonstra o seu descumprimento O repasso para o poder legislativo não foi possível ser analisado o seu cumprimento ou não com a modificação dada tendo em vista o não envio das prestações de contas relativas aos exercícios de 2014 a 2016 pelo gesto anterior ressalto-se que durante o exercício de 2017 houve repasso de 685.500 O gasto com o pessoal do município representou o equivalente a 75,17% do valor da receita corrente líquida do município tendo o poder executivo atingido um montante de 71,69% em descumprimento ao previsto nos artigos 19,3 e 20,3 da linha B da LRF Quanto aos subsídios dos agentes políticos foi possível aferir o cumprimento do artigo 39 parágrafo 4 da Carta Federal no tocante aos demonstrativos dos recursos concedidos previstos no item 8 do anexo 4 da 4ª edição do manual de referência da resolução 87,2013 desta corte apurou-se que foi destinado um montante de 127.277,64 reais à associação dos prefeitos do Acre e 34.694,68 reais ao consórcio ao consórcio de desenvolvimento intermunicipal do alto do Acre Chavo não tendo o gestor por ocasião de sua defesa apresentado documentos hábeis a justificar a regularidade do sobredito repasse cabendo a instauração de tomada de contas especial nos termos do artigo do artigo 44 parágrafo 1º e 78 da lei complementar de saúde 38,93 para apurar a responsabilidade do prefeito municipal ressaltos que com soante apurado nos autos número 24.527 de 2018 que se referiu à tomada de contas do Cundiac do exercício 2017 por meio de Assembleia Geral Extraordinária do respectivo consórcio realizada em 27 de janeiro de 2017 seus integrantes decidiram extinguir e fixar o prazo de um ano para a dação das providências necessárias tendo sido escolhido como presidente interino o senhor João Sebastião Flores da Silva prefeito municipal de Apicácio Holândia conforme a Assembleia realizada em 3 de março de 2017 quanto aos demonstrativos dos recursos recebidos das obras contratadas e das concessões de diárias foram apresentadas de acordo com o previsto na legislação de regência verificou-se também a existência de controle interno da prefeitura cumprindo o artigo 74 da Carta Federal possui isso principalmente na zona presente prestação de contas não cumprindo que estabelece a lei de responsabilidade fiscal e estando portanto em desacordo com os ditames legais voto pelos termos do artigo 51 incisos terceiro a linhas B e C da lei complementar estadual de 1893 emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas de governo da prefeitura municipal desse Brasil relativa ao exercício de 2017 de responsabilidade do seu prefeito senhor Antônio Barbosa de Sousa pelas inconformidades destacadas neste voto conversão do feito em tomada de contas especial nos termos do parágrafo primeiro do artigo 44 e 78 da lei complementar 38 barro 93 para quantificar o dano e individualidade de responsabilidade em razão de ausência do inventário de bens móveis e imóveis que constam registrados no respectivo balanço no valor de 3.548.468,09 reais e 1.802.751,39 reais respectivamente não demonstração do saldo financeiro do exercício não comprovação de recolhimento da contribuição previdenciária de FGTS em relativo a alguns meses do exercício 2017 realização de despesas sem a devida justificativa de inexigibilidade de pré-velicitação e transferência de recursos ao FONDAC no valor de 34.694,68 reais sem comprovação de sua finalidade pública comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade CRCAC para as providências que entender adotar quanto ao público do profissional sujeito a sua dimensão e notificação da origem para promover a imediata redução das despesas com o pessoal caso ainda persiste o excesso noticiado nos termos do artigo 23 da lei complementar nº 101,2000 após a formalidade de estil e observado o trânsito em julgado da decisão pelo encaminhamento da cópia da prestação de contas ao Ministério Público do Estado do Acre e à Câmara Municipal de Assis Brasil para ajudamento o sujeito prevê o artigo 23 parágrafos 1º e 2º da carta estadual com o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre conselheira em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto da nobre conselheira relatora conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto presidente conselheira Nalu Maria com a relatora seu presidente conselheira conselheira Maria de Jesus acompanho a relatora excelência aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora passamos ao processo 137-327 e tem como relatora a sua excelência conselheira Nalu Maria que eu passo a palavra obrigado senhor presidente quero cumprimentá-lo como também nosso procurador chefe as conselheiras os conselheiros a querida Érica o trato presente processo do recurso de reconsideração interposto pela senhora Juliana Quinteiro com o objetivo de reformar a decisão contida no acordo 11.546 de 2019 plenário exarada nos autos do processo TCE Acre 124-305 que tinha como objeto a prestação de conta da Fundação Hospital Estadual do Acre FUNDAC 2016 julgado em sessão realizada no dia 5 de dezembro de 2019 cuja relatoria coube ao conselheiro Antônio Jorge Malheiro Os termos que foi aprovados essa prestação de contas é pela irregularidade da prestação de contas pela condenação da senhora Juliana Quinteiro a devolução de 29 mil em razão de superfaturamento constado nos autos relativo ao contrato 100 de 2016 a pagamento de multa envio ao Ministério Público Estadual Inresignada com a decisão a recorrente protocolizou tentativamente o presente recurso de reconsideração conforme se depreende do protocolo acostado a folha 1 dos autos e certidão de folha 2 o Ministério o Ministério Público de contas por meio de seu procurador doutor Mário Sérgio Nélio de Oliveira manifesta-se a folha 3738 é o relatório senhor presidente obrigado 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 senhor presidente trata-se de recurso tempestivo de reconsideração interposto pela senhora Juliana Quinteiro em desfavor do acórdão 11.546 barra 2019 plenário que a condenou ao pagamento de 29 mil reais em razão de superfaturamento na compra do medicamento polimixina B no âmbito do contrato número 100 barra 2016 além da multa acessória equivalente a 10% dessa quantia mais correção monetária e juros a peça preenche seus requisitos de admissibilidade previsto nos artigos 67 inciso 1 e 68 da lei orgânica deste tribunal suas alegações de que não se pode considerar preços praticados em outras praças em virtude das peculiaridades do Estado e de que não tinha como aferir a adequação do preço de apenas um item dentre vários adquiridos pela entidade durante o exercício bem como as demais argüições foram todas rejeitadas pela instrução conforme os apontamentos de folhas 28 a 31 com os quais concordamos isto posto sugerimos o conhecimento e o não provimento do presente recurso este é o parecer da lábora do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira obrigado procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto diante do exposto senhor presidente aqui já lido o voto por conhecer do recurso de reconsideração apresentada pela senhora Juliana Quinteiro e no mérito pelo desprovimento mantendo na íntegra o acordo 11.546 2019 plenário de SEAC pelos motivos ali expostos após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é um voto senhor presidente em votação conselheiro Guilherme Ribeiro voto com a nobre conselheira relatora senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho voto excelência conselheiro Romulo Polanco acompanho voto presidente conselheira Dulcinea Benício conselheira Maria de Jesus acompanho a relatora excelência aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora passamos ao processo 132 172 continua como relator a conselheira Nalu Maria que eu passo a palavra obrigada senhor presidente tratos alto da prestação de contas anual da fundação aldeia de comunicação do Acre Fundac exercício 2016 de responsabilidade da senhora Andréa Laiana Coelho Zílio diretora presidente tendo como responsável pela contabilidade o senhor Paulo César Modesto da Rocha ela foi enviada a esse tribunal de contas dentro do prazo teve toda a instrução pela nossa terceira IGCE e o Ministério Público de Contas por meio do seu proprietor doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira pronuncia a folha 446 é o relatório senhor presidente obrigado senhor presidente na sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão sob a responsabilidade da senhora Andréa Laiana Coelho Zílio diretor presidente a época inicialmente demonstrando as seguintes distorções pagamento de passagens aéreas para o controlador geral do estado sem relação com a atividade finalística da entidade concessão de diária sem comprovação da atividade no montante de 7.135 reais e 69 centavos e insuficiência de informações sobre a gestão financeira patrimonial e orçamentária bem como acerca das atividades desenvolvidas pelo controle interno regularmente citada a gestora apresenta defesa que segundo a instrução conseguiu sanar apenas o aludido no item 2 ou seja concessão de diários comprovando a regularidade nessas condições e com base nas letras A, B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 concordamos com o seu julgamento como irregular mediante a imposição de débito a responsável no valor de 1.769 reais e 73 centavos acrescido de atualização monetária juros e multas a teor do disposto no capítulo do artigo 54 da lei orgânica deste tribunal combinado com o inciso 2 do artigo 89 do mesmo diploma legal este é o parecer da lágrima do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira Obrigado nosso procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto É assistendo senhor presidente pelo que já foi lido vou direto ao voto pela emissão de acordo com fundamento no artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual 38 de 93 considerando regular com ressalvo os atos de gestão analisada da prestação de contas anual da fundação aldeia de comunicação do Acre exercício 2018 de responsabilidade da senhora Andréa Laiana Coelho Zílio é diretora presidente à época valendo como ressalvo os itens AB acima relacionados da ciência ao governador do estado do Acre e a Assembleia Legislativa do estado do Acre do resultado dessa decisão da ciência atual presidente da FUNDAC do resultado dessa decisão extensiva a senhora Andréa Laiana Coelho Zílio após as formalidades de estilo que proceda o arquivamento do feito é o voto senhor presidente em votação conselheiro Valmir Ribeiro voto com conselheira relatora senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro então ficou regular com ressalvo né esse excelência eu acompanho o voto na íntegra da nobre relatora conselheiro Ronald Paul acompanho o voto presidente conselheira Lucinéia Benício boa relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o relator senhor presidente aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora passamos ao processo 133 206 que tem como relatora agora a sua excelência conselheira Maria de Jesus aqui eu passo a palavra obrigada senhor presidente senhoras e senhores conselheiros senhor procurador novo secretário a Erica meu bom dia a todos tratam tratam os autos do processo de inspeção instaurado a partir da comunicação interna número 368 de 2019 da diretoria de auditoria financeira orçamentária DAFO comunicando que a prefeitura municipal de Tarauacar publicou o edital número 5 de 2019 processo seletivo simplificado para vagas remanescentes visando a contratação temporária de professores para atuarem nos anos iniciais de primeiro a quinto ano do ensino fundamental rural do município importante destacar que antes do encaminhamento do processo DAFO para análise técnica e elaboração de relatório foi encaminhado a gestora o ofício número 2 de 2019 está as folhas 23 e 25 destes autos alertando sobre possíveis irregularidades em decorrência da publicação do edital em resposta ao requerido ao requerido pelo alerta foram apresentadas as alegações a seguir que atualmente o município de Tarauacar tem 84 escolas rurais com 113 salas de aula 34 professores permanentes votados na zona rural sendo mais de 34 profissionais de apoio restando uma demanda para atendimento de 80 professores exclusivamente para a zona rural que no caso específico tais contratações de professores provisórios vem se alastrando há alguns anos porém o município tem buscado dentro da medida do possível realizar contratações regulares e legais que sobre novas contratações para professores da zona rural tem tramitado em um processo judicial ação promovida pelo Ministério Público do Estado do Acre para que o município se adeque ao texto constitucional que a Constituição Federal de 1988 foi a primeira a declarar o direito à educação no conjunto dos direitos sociais além de reafirmar que se constitui como direito de todos e dever do Estado e da família que o município de Tarauacá tem procurado adotar providências de diminuição quanto aos índices da LRF bem como contratar por meio de concurso público para cargo de natureza permanente como é o caso dos professores bom do exame procedido a área técnica emitiu os relatórios preliminares de folhas 33 a 36 conclusivos de folhas 55 a 60 onde foi demonstrado que quando da publicação do edital em julho 2019 a prefeitura de Tarauacá estava com os gastos de pessoal no patamar de 53,82% da receita corrente líquida percentual superior ao limite prudencial estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal o ministério do grupo de contas manifestou-se por meio do procurador Mário Sérgio Nelly de Oliveira a folha 66 dos autos é o relatório excelência obrigado doutora conselheira com a palavra da sua excelência ao procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente fiscaliza-se a existência de eventuais atos de pessoal nulo praticados em descumprimento à lei complementar federal número 101 de 2000 no âmbito do poder executivo de Tarauacá sob a administração da senhora Marilete Vitorino de Siqueira prefeita o processo seletivo em questão edital número 5 barra 2019 foi editado em período de excesso de despesas com o pessoal da unidade no primeiro quadro mérdia de 2019 quando as despesas totais com o pessoal representavam 53,82% da receita corrente líquida portanto acima do limite prudencial e nessas condições a prefeita estava impedida de praticar o ato regularmente citado a responsável não aproveitou a oportunidade a instrução levando em conta a área de atendimento das contratações bem como os outros casos do tipo e o fato de que as mesas duraram apenas cinco meses até o final do ano letivo passado postulou a validação dos atos sem prejuízo de aplicação de multa gestora por descumprimento a lei de responsabilidade fiscal nos termos da previsão incerta no artigo 89 inciso 2 da lei orgânica deste tribunal isto posto e considerando o encerramento das investiduras irregulares em causa endossamos a proposta de aplicação de multa implicada este é o parecer da lágrima do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira Obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência relatura para o seu voto Obrigada excelência então como já foi visto trata-se de um processo de inspeção no município de Taracá para verificação de atos nulos em decorrência do edital de processo seletivo simplificado pelas análises efetuadas constata-se que o processo seletivo ocorreu em caráter emergencial para atender uma demanda não suprida pelo concurso público realizado anteriormente bem como que a contratação dos aprovados em julho de 2019 teve um prazo de cinco meses custo encerramento se deu em dezembro de 2019 para melhor visualização demonstramos a seguir com base nas informações enviadas ao CIPAC o comportamento da despesa total de pessoal no exercício de 2018 e de 2019 onde podemos ver que o percentual relativo à despesa de pessoal vem oscilando e o que pode se vislumbrar que a gestora vem adotando medidas corretivas no sentido de cumprir o ordenamento jurídico aplicável à matéria no entanto destaca-se que no segundo quadrimestre de 2019 período da publicação do edital a despesa total com pessoal teve um acréscimo atingindo o percentual de 55,57% da receita corrente líquida índice superior ao limite máximo permitido e neste caso a lei de responsabilidade fiscal é explícita ao declarar nulo de pleno direito ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda às exigências dos artigos 16 e 17 da lei de responsabilidade fiscal e ao disposto no inciso 3 do artigo 37 no parágrafo 1º do artigo 69 da Constituição Federal todavia alguns fatores como o dever dos municípios de assegurar às suas crianças prioritariamente o ensino fundamental e a educação infantil o caráter emergencial da contratação dos profissionais e o prato já vencido da contratação dos professores aprovados levo a excepcionalmente votar pela aplicação de multa a senhora Marilete Vitorino de Siqueira prefeita do município de Tarauacar no valor de 7 mil reais 7 mil e 140 reais nos termos do inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste em face da prática de ato ilegal contrariando o que determina a lei de responsabilidade fiscal pela determinação a gestora para que no prazo de 90 dias adote as medidas necessárias para enquadrar a despesa total de pessoal aos limites legais estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal pela determinação a DAF que acompanha esta decisão e pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público Estadual bem como a Unidade Ministerial de Tarauacar a Câmara Municipal de Tarauacar e ao Tribunal de Justiça Estadual e após estas formalidades o arquivamento dos autos é como o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro Valmir Ribeiro voto com a relatora senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência apenas para alinhar o voto em relação ao que temos proferido lembramos que não estava com 54 não estava com 53 e 83 83 e 82 82 mas estava de qualquer forma acima dos 95% desse limite de 54 então estava fora do limite prudencial então a nova relatora está correta mas nós temos colocado nessas situações de apenas notificar para fazer a recondução porque provavelmente no processo seguinte já vamos constatar que no quadrimestre seguinte ela extrapolou o valor que foi para 55 e aí sim aí tem oito meses para se enquadrar então apenas para manter o voto como nós às vezes temos feito como fizemos em Feijó e algumas outras situações neste processo não nos demais quando ela vai extrapolar e cada um uma situação mas neste processo apenas pela notificação da gestora a enquadrar que nem visto estava acima do limite prudencial sob pena de levar punições e multa para frente mas sem aplicação da multa de 7.6 mas excelência na publicação do edital no momento em que ocorre o edital é o segundo quadrimestre o percentual é de 55% está extrapolado o limite o edital não é no primeiro quadrimestre o 005 de 2019 é no segundo em julho em julho de 2019 em julho de 2019 estava valendo o primeiro quadrimestre o primeiro quadrimestre era 53,83 não é isso ou eu estou fazendo estou equivocado não nas minhas anotações é isso mas pode ser que a gente tenha errado mas na minha anotação também no final no final de agosto quando veio o quadrimestre apresentado em setembro aí sim aí pulou para 55 e 40 mas quando saiu o edital 005 de 2019 em junho de julho ainda estava valendo 53 e 83 então é porque eu disse que eu estou só fazendo essa conversa mas entendo tudo que foi colocado o percentual a ser considerado era do primeiro quadrimestre do quadrimestre 53 e 83 isso dentro do limite prudencial correto então eu refaço aqui o meu voto e retiro a multa excelente acompanho acompanho o voto excelência muito bem e conselheira Dulcineira início com a capa proposta desculpa conselheira Dulcineia conselheiro Polanco por favor acompanho o voto presidente conselheira Dulcineia Benício acompanho a proposta de voto da conselheira relatora senhor presidente conselheira Nalu Maria a relatora senhor presidente aprovado então pela unanimidade dos termos votos da conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 135 770 passo a palavra a conselheira Maria de Jesus obrigada excelência trata-se de processo instaurado a partir da comunicação interna número 614 oriunda da diretoria de auditoria financeira orçamentária que tem por objeto a apuração de responsabilidade da gestora da feitura municipal de Tarauacá pelo excesso do limite máximo de gastos com pessoal no segundo quadrimestre de 2019 em desobediência ao que preceitou o artigo 20 inciso 3 a linha B da lei complementar número 101 registrado e atuado o processo foi encaminhado a dar para análise a área até que emitiu relatório de folhas 15 a 17 onde foi apontado com base nas emessas de dados enviados ao sistema de prestação de contas SIPAC que a despesa total com pessoal do órgão no segundo quadrimestre de 2019 encontrava-se no percentual de 55 ponto parita da receita corrente líquida a gestora foi devidamente citada como se observa pelos documentos de folhas 22 a 26 emitidos pela secretaria das sessões contudo não apresentou nenhum esclarecimento ou justificativa que é dando-se inerte o Ministério Público de Contas manifestou sem pronunciamento da lágrima da senhora procuradora Ana Helena de Azevedo Lima as folhas 30 e 31 é o relatório senhor presidente obrigado nove conselheira com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme se ouviu fiscaliza-se nesse processo o excesso de despesas pessoal realizado pela Prefeitura Municipal de Taroacá no segundo quadrimestre de 2019 gestão da prefeita Marilete Vitorino de Siqueira a análise noticia que no exercício de 2019 no primeiro quadrimestre as despesas totais com pessoal representavam 53,92% da receita corrente líquida no segundo quadrimestre que é o objeto destes autos a despesa já registrou o percentual equivalente a 55,40% da receita corrente líquida e no último quadrimestre do exercício 55,03% com essas considerações o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pela aplicação de multa à gestora dosada a critério do plenário com base no artigo quinto inciso 4 parágrafo primeiro da lei 10.028 e 2.000 e notificação da origem para caso ainda persista o excesso reduzir imediatamente as despesas totais com pessoal nos termos do que dispõe o artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nosso procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigada senhor presidente então trata-se de processo autuado para apurar a responsabilidade da gestora do poder executivo de Tarauacá senhora Marilete Vitorino de Siqueira pelo excesso do limite máximo dos gastos com pessoal no segundo quadrimestre de 2019 em consulta mais recente aos dados do SIPAC constatou-se que a despesa total com pessoal do executivo municipal de Tarauacá no segundo quadrimestre de 2019 foi de 55,57% da receita corrente líquida acima portanto do limite de 54 previsto no artigo 20 inciso 3 alínea B da lei complementar número 101 pelas análises quadrimestrais observa-se que a despesa total com pessoal daquele poder evidencia oscilação no resultado como se demonstra no quadro a seguir então demonstramos aqui o percentual do segundo quadrimestre de 2018 58 no terceiro quadrimestre de 2018 cai para 54 no primeiro quadrimestre 53 ponto 92 então destaca-se que em diversos julgados no acordo 10.909 2018 do plenário 11.391 11.333 o tribunal de contas determinou a prefeitura que promovesse a redução da despesa nessa rubrica convém ressaltar que na apuração do período que antecede a presente análise a despesa total com pessoal da prefeitura encerrou em 53 ponto 92 por cento demonstrando regularidade no tocante ao cumprimento do limite legal estabelecido para essa despesa no presente caso deve ser considerado o que preceitou o artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal cujo teor diz claramente que se a despesa total com pessoal do poder ou órgão exceder os limites estabelecidos o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes sendo pelo menos um terço no primeiro permanecendo as vedações previstas no artigo 22 por todo exposto e ponderando que em casa anagos o plenário desta cor de conta tem considerado esforço do gestor em se aproximar aos limites legais voto pela notificação da senhora Marilete Vitorino prefeita municipal de Taracá para que adote medidas que possam efetivamente promover a redução da despesa com pessoal na forma e nos prazos previstos na lei de responsabilidade fiscal pela determinação a gestora que se abstenha de praticar atos que elevem a despesa com pessoal enquanto persistir o descumprimento dos limites legais conforme as vedações previstas no artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal pela determinação pela determinação a dar do acompanhamento da obrigatória redução da despesa com pessoal do poder executivo pelo encaminhamento de copa de decisão ao presidente da câmara municipal de Taracá procuradora chefe do ministério público estadual e ao presidente do tribunal de justiça e após essas formalidades pelo arquivamento dos autos é como voto excelência Obrigado nobre conselheira relatora em votação conselheiro Valmir Ribeiro voto com a relatora senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro aí agora não teve multa foi notificada para reconduzir nos próximos oito meses acompanha na íntegra o voto da nobre relatora excelência conselheiro Ronaldo Polanco bom voto presidente conselheira Dulcinea Benício a proposta da conselheira relatora senhor presidente conselheira Nalu Maria com a relatora senhor presidente aprovado por unanimidade dos termos do voto conselheiro conselheira relatora passamos ao processo agora 130 542 esses processos seguintes da pauta são de minha relatoria eu convido a sua excelência o vice-presidente para conduzir a sessão para que eu possa relatar os meus processos conselheiro Valmir Ribeiro ok senhor presidente eu senhor presidente senhoras e senhores conselheiros nobre chefe do ministério público doutor João Isidro quer dizer da satisfação em presidir esta sessão e assim vamos a pauta ok senhor presidente então vamos a este processo é o 130 542 conselheiro 130 542 isso que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias é quem conceda a palavra obrigado nobre presidente eu gostaria retirar de pauta este processo para fazer a pequena correção na pauta e na próxima sessão trarei de volta ok retirada de pauta o processo passamos ao processo é o processo 130 738 tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conceda a palavra obrigado presidente a qual o processo 17 e o 18 da pauta que é 17 130 e 738 e o 130 760 eu gostaria de julgar em bloco ok senhor presidente eu vou ouvir o ministério público ouço o ministério público quanto o julgamento em bloco do processo 130 738 e 130 760 nada eu posso senhor presidente senhores conselheiros conselheiro Antônio Jorge Malheiro conselheira nada oposto conselheiro ronaldi polanco nada oposto senhor presidente conselheira dos meia de acordo excelência conselheira relator com o processo 130 738 e 130 760 obrigado novo presidente senhores conselheiros senhoras conselheiras os dois processos tratam de contratação irregulares na prefeitura de cena madureira primeiro processo contratação irregulada do servidor Edvaldo Augusto de Souza como vigia ausência de recolhimento dos depósitos da FGTS referido do servidor no período do período citado o outro processo é de contratação irregulada do servidor Manuel Lopes de Figueiredo na função de motorista do outro parque se pronunciou em ambos os processos são os relatórios com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente conforme se ouviu estamos julgando dois processos atinentes a contratação de pessoal sem concurso público pela prefeitura municipal de cena madureira o primeiro processo trata da contratação do senhor Edvard Augusto de Souza na função de vigia no período de março de 2019 a 31 de outubro de 2016 no segundo processo contratação do senhor Manuel Lopes de Figueiredo na função de motorista no período de janeiro de 2017 a janeiro de 2018 é uma questão já bastante debatida no âmbito deste tribunal a prefeitura municipal de cena madureira é quanto mais nesse tipo de contratação com essas considerações quanto ao primeiro processo o parecer do ministério público é pela aplicação de multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da lei orgânica deste tribunal o senhor José Raimundo de Souza da Silva dosada a critério do plenário em razão da manutenção do servidor irregular e do pagamento extemporâneo do FTS e 2 pela condenação dos senhores Nilson Roberto Areal Vanderlei Zaire Lopes e José Raimundo de Souza ao pagamento solidário do débito decorrente dos juros pagos em decorrência do atraso do recolhimento do FGTS no valor de 72 reais e 37 centavos com relação a responsabilização do senhor Manuel Augusto da Costa deixamos de propor a devolução do débito posto que o exercício do cargo de prefeito perdurou por apenas três meses período insuficiente para configurar a sua responsabilização conforme entendimento da corte em caso análogo objeto do acordo número 2 barra 2014 3 barra 2014 da primeira câmara finalmente também deixamos de propor responsabilização ao senhor Osmar Serafim de Andrade tendo em vista que o caso ocorreu antes do período de sua gestão quanto ao processo do senhor Manuel Lopes de Figueiredo motorista o parecer ministerial é pela aplicação de multa ao senhor Osmar Serafim de Andrade em razão da grave infringência à norma legal pela contratação sem concurso público de servidor pela sua condenação ao pagamento de 19 reais e 51 centavos em razão dos juros pagos na seara trabalhista pelo atraso do recolhimento do FGTS devido ao servidor estes são os pareceres senhor presidente senhoras e senhores conselheiros agradeço com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente nos dois processos eu voto somente pela aplicação de multa dos dois no valor de 357 e do pagamento extemporâneo do depósito do FGTS referido servidor dando-lhe um prazo de 30 dias para o efetivo recolhimento a favor do tesouro do estado do Acre de tudo dando ciência a esse tribunal de contas após pelo arquivamento dos atos quanto ao dano apurado de baixa materialidade pequena monta com baixo no princípio da razoabilidade devido processo legal e descendo considerando ainda a razionabilidade administrativa e economicidade processual após a formulada de estudo pelo arquivamento e aquele de 19 reais o outro 21 reais do FGTS os dois processos após pelo recolhimento dando ciência após pelo arquivamento integral dos autos é o voto senhor em votação conselheira conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanha o voto excelência conselheiro Ronald Polanco acompanha o voto presidente conselheira do Smeb Benício eu estou querendo tirar uma dúvida com relação porque esses valores eles são os pequenos nós não estamos mais pedindo os nossos votos por causa daquela importância mínima que é de 357 alguém pode ou estamos a multa a gente está considerando conselheiro Malheiro você está com o microfone desligado a gente estava falando a multa a multa continua mas ele pediu devolução não pediu a devolução não só a multa entendi bom relato perfeito bom relato conselheira conselheira Nalu Maria o relator seu presidente conselheira Maria de Jesus foi o relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos dos votos do nobre conselheiro relator passamos ao processo 126 327 continua como relator nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conceda a palavra obrigado obrigado senhor presidente também gostaria de julgar em bloco os processos seguintes da pauta de minha relatoria são os processos da pauta 19 ao 23 da pauta poderia julgar em bloco são todos de aposentadoria ok senhor presidente então já havendo aquela deliberação do nobre conselheiro ou perdão dos conselheiros do ministério público eu já passaria a palavra para vossa excelência os processos 19 da pauta ao 23 e vossa autoria com a palavra nobre conselheiro relator obrigado senhor presidente senhor curador senhoras conselheiras e conselheiros o assunto é aposentadoria de servidores públicos estadual e do município de rio branco e transferência a reserva remunerada polícia militar do estado do acro todos os processos listados foram bem analisados pela dafo por meio do relatório técnico exaurado nos autos a análise técnico opiniou pela legalidade das aposentadorias alencadas todos os processos compareceram do doutor parquet são os relatórios senhor presidente com a palavra ao ministério público de contas obrigado senhor presidente trata-se do julgamento das aposentadorias da servidora luísa francisca nascimento de jesus do militar inácio moreira martes da silva da servidora marido rosário andrade sena da servidora marilena salomão carvalho e do servidor raimundo nonato da silva em todos os processos o parecer ministerial é pela legalidade do ato e registro da matéria neste ano são os pareceres senhor presidente senhoras e senhores agradeço ao doutor jois passamos a palavra ao conselheiro relator para proferir os seus votos obrigado senhor presidente senhor presidente os processos relatados já nominados pela a sua excelência o procurador já todos nominados então vou deixar de citar os nomes e voto então pela legalidade de registro das aposentadorias de reserva remunerada e todas as aposentadorias aqui presente pelo envio de cópia dos processos a RBpreve e AC Previdência pela notificação dos servidores para tomar conhecimento desta decisão e após pelo arquivamento são os meus votos senhor presidente senhoras e senhores conselheiros e conselheiras em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto excelência conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto presidente conselheira do senhor Benício qual relator excelência conselheira Nalu Maria o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator e encerrado os processos passo a presidência do trabalho ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias para dar prosseguimento aos nossos trabalhos com meus agradecimentos obrigado nosso vice-presidente conselheiro Valmir Ribeiro é encerrada a pauta eu tenho aqui agora um expediente que já também foi divulgado no grupo do pleno aqui do tribunal desse expediente é uma consulta acerca da legalidade do município de Cruzeiro do Sul contratar o Banco do Brasil para operacionalização e execução dos serviços de cobrança administrativa de valores inscritos ou não em dívida ativa sem a consulta da prefeitura municipal de Cruzeiro do Sul a respeito deste item então essa está divulgada já no de ontem está no no grupo do 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 pleno e o nosso procurador-chefe obrigado senhor presidente conforme noticia a vossa excelência é um pedido do prefeito Iderley Cordeiro de Cruzeiro do Sul consultando essa corte de contas sobre a possibilidade de contratar o Banco do Brasil para fazer a cobrança administrativa da dívida ativa do município este é um caso típico de utilização desse tribunal para assessoria jurídica o consulente apesar de ser entidade legítima não acostou o parecer da entidade jurídica ou seja da procuradoria jurídica do município é um caso concreto ele encaminha inclusive a minuta do termo de contrato que pretende celebrar com o Banco do Brasil com essas considerações sem mais delongas pelo não conhecimento excelência obrigado nosso procurador conselheiro Valmir Ribeiro comum com o pensamento do Ministério Público de Contas sua presença conselheiro Antônio Malheiro excelência como regra eu voto por acatar e defender em tese mesmo que seja dito para fazer o que é uma contratação igual às demais onde tem que ter todas as cautelas garantir valores preços e condições favoráveis para o município então nós temos respondido sempre em tese e eu acho que nós podemos acatar e defender e responder em tese também conselheiro senhor presidente eu também tenho o mesmo entendimento do conselheiro Malheiro eu acho que nós devemos responder em tese é importante a gente discutir esses esses assuntos que às vezes os municípios têm limitações conselheira do Cineia Benício o mesmo entendimento senhor presidente pelo conhecimento e recebimento também dependendo a posição dos dois no exílio e esse caso é típico realmente de uma resposta que deveria ter da sua procuradoria mas eu não sou pelo conhecimento pela resposta em tese do tema conselheira Nalu Maria pelo conhecimento senhor presidente conselheira Maria de Jesus da mesma forma excelência também acompanha esse entendimento vamos receber e responder em tese obrigado a todos então será recebido e respondido em tese por maioria estamos agora as comunicações gostaria de fazer a comunicação no dia amanhã dia 3 7 de julho temos o aniversário da cidade de Brasileia 110 anos gostaria de dar os parabéns àquela belíssima cidade da fronteira do Acre lá do vale do Acre e dar os parabéns a todos os moradores e pessoas ilustres que nós temos aqui até no nosso pleno também pelo aniversário daquela belíssima cidade de Brasileia 110 anos aqui também fazer uma comunicação é que ontem nós divulgamos em comum com a CGU o resultado do trabalho em parceria com a controladoria geral da União sobre o auxílio emergencial que foi o auxílio emergencial dado pelo governo federal as pessoas carentes para mediante a pandemia do Covid-19 nós fizemos os cruzamentos aqui tribunal de contas com a CGU e ontem demos a divulgação desse levantamento o trabalho em conjunto que foi 2.790 servidores municipais e estaduais receberam de forma indevida o auxílio emergencial instituído pelo governo federal totalizando mais de 2 milhões em pagamentos irregulares benefício tem o objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus então foi divulgado já ontem está no site do tribunal no site lá também da CGU e gostaria de parabenizar aqui nossos técnicos através do nosso grande chefe da nossa TI Mário e do GU da DAFO que fizeram esse trabalho junto com os nossos técnicos lá aqui nesse levantamento também a gente ressalva que desses sete 2.790 pessoas que receberam esse auxílio auxílio de emergência pago pelo governo federal 423 são de cadastro são cadastrados no programa Bolsa Família 423 são cadastrados no programa Bolsa Família 857 inscritos no cadastro único em 1510 fizeram a solicitação do benefício então aqui pode ter ainda uns de caráter que não foram usados os CPFs indevidos né e uns que tem mesmo é porque tinha já o cadastro no cadastro único que foi pago de maneira indevida então um levantamento muito bem feito aqui pela nossa área e já publicado a nível da imprensa e no site do tribunal gostaria de agradecer e passar aos senhores passamos agora ao nosso procurador chefe doutor Luiz Joios e de Melo Neto para a sua comunicação obrigado senhor presidente inicialmente eu gostaria de me solidarizar com o conselheiro José Augusto e sua família e o conselheiro está cometido de covid e atualmente internado buscando a sua recuperação desejar que ele se reestabeleça prontamente e volte logo ao nosso convívio fazer coro com vossa excelência parabenizando o município e os munícipes de Brasileia em razão do transcurso do aniversário daquela cidade ocorrerá amanhã dia 3 de julho e finalmente parabenizar a vossa excelência e a todo toda a equipe técnica do tribunal pelo brilhante trabalho desenvolvido em parceria com a controladoria geral da União que identificou 2.790 servidores públicos recebendo indevidamente o auxílio emergencial do governo federal nada mais a comunicação senhor presidente conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente é da mesma forma eu quero em primeiro lugar me solidarizar com conselheiro José Augusto e a família do conselheiro que o conselheiro encontra-se hospitalizado que rezamos para que ele tenha alta quanto antes melhor restabelecendo totalmente a sua saúde também quero parabenizar os munícipes de Brasileia aquele município que me deu tanta alegria e me dá tanta alegria nos dá para os acriados grande município e que o povo de Brasileia receba os nossos parabéns quero também parabenizar o nosso nobre conselheiro presidente a nossa equipe do terminal de contas pelo belíssimo trabalho que foi apresentado ontem aquela matéria sobre o auxílio de emergência que saiu aí por covid-19 que parece que está existindo alguns espertos querendo abocanhar este dinheiro sem ter direito mas nós o tribunal de contas já está detectando já detectou este este caso e que com certeza vamos vai ser tomada as providências e o dinheiro vai ficar para realmente quem tem necessidade parabeniza o presidente pela matéria parabeniza o presidente pela iniciativa era isso senhor presidente que tínhamos para hoje obrigado conselheiro ronald polanco é o conselheiro malheiro desculpa a posição aqui que trocou aqui da 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 era era até bom que fosse polanco porque nós ficamos mais jovens é isso aí mas eu queria também fazer coro com tudo que foi dito as palavras para o Zé Augusto para ele se recuperar bem e que venha volte logo para estar perto de nós então vamos orar por ele e os parabéns à cidade de Brasileia e enaltecer o trabalho que foi feito pelo pela da afro com orientação do presidente com a cgu um trabalho profícuo afinado e que mostra que nós estamos no mesmo nível dos outros dos outros estados na possibilidade de cruzamento de dados e informações então parabenizar a ação tribunal da da afro enaltecer enquanto nosso pessoal é bom e fez um belíssimo trabalho e queria agradecer todos que nos acompanharam cumprimentar todos nada mais a comunicar esse primeiro Ronald Polanco senhor presidente da mesma forma a gente quer que logo a recuperação do nosso colega do nosso craque José Augusto eu ainda agora a Paula eu mandei uma mensagem para ela ela está nesse momento na UTI com ele logo saindo vai passar informações para nós esperar que o Zé tenha a força que sempre teve e para superar esse momento eu acho que ele vai tirar tirou os gols que que defendeu nos nos clubes por onde passou em Brasileia como sempre uma cidade que nasce no meio da guerra no meio da luta da conquista do Acre da revolução acreana ela se planta ali porque o outro lado tinha se plantado ali na uma das grandes batalhas da luta pela conquista do Acre ali a batalha do Bahia então quando o pessoal transfere o juiz fugêncio para se implantar ali em Brasileia o objetivo não era só regularizar ou transferir os serviços judiciários para Brasileia mas era demarcar um campo então Brasileia nasce da luta e esta é a luta daquele povo de estar sempre crescendo sempre evoluindo e para mim é uma cidade muito cosmopolita uma cidade eu sou ali produto da fronteira é o pai brasileiro e a mãe boliviana quantos tem ali daquela forma depois nós passamos a conviver e até temos hoje a nossa ponte da amizade que foi inaugurada em 2002 exatamente comemorando os 100 anos de luta e é uma convivência muito pacífica ali na região então parabéns ao nosso povo de Brasileia pela paz pela pela luta que tem para fazer daquela região uma região próspera e também da mesma forma senhor presidente temos que continuar fazendo esse tipo de parcerias de trabalho em rede que é o novo o novo paradigma em termos em outras em outras épocas no período industrial o que fazia o aumento da produtividade da produção humana eram as máquinas agora é a informação e o que nós temos é a informação e a capacidade que a vossa excelência tem e a sua equipe de fazer a rede funcionar eu acho que dessa forma nós vamos continuar superando a crise que a gente atravessa é fazendo esse trabalho de rede no mais presidente agradeço pelo apoio de todos obrigado obrigado conselheiro conselheira Dulcinea Benício obrigado presidente assim como os demais já o fizeram registrar aqui eu desejo que os queridos se restabeleçam que ele reaja e rapidamente nós possamos tê-lo de volta às suas atividades conosco nesse momento que é tão bom para todos nós estarmos juntos ainda que virtualmente também pedir a Deus pela sua família que ela tenha força para ajudar o Zé no seu pronto restabelecimento agradecer a todos que nos ajudam a poder fazermos o nosso trabalho para benizar a Vossa Excelência própria instituição na pessoa de Vossa Excelência pela parceria institucional resultou em dados tão relevantes com relação ao recebimento do auxílio emergencial e também celebrar com todos que moram na cidade de Brasileia todos os seus habitantes que ali escolheram por coração o nascimento estarem ali e eles são os dias melhores todos nós tenhamos os dias melhores saúde é o meu desejo nesse momento a todos as pessoas muito obrigada conselheira Nalu Maria senhor presidente eu também quero parabenizar todos lá de Brasileia é um lugar que eu gosto muito muito mesmo tenho muitos amigos muitas amigas muitas pessoas de assim que estão dentro do meu coração é um lugar que eu gosto muito é e também é eu queria pedir como todos aqui né pelo restabelecimento do Zé o Zé é uma pessoa muito querida por todos nós a gente adora o Zé porque o Zé ele tem aquele jeito eu lembro de uma vez e eu pedi para uma pessoa ir lá né para ver um negócio de uma prestação ai Nalu eu não vou não se você soubesse como aquilo ali tem um coração bom mas um coração bom é e assim a Paula é uma pessoa que parece muito com o pai dela uma pessoa que parece muito muito boa de coração mas vai dar certo tenho fé em Deus tenho pedido muito a Santa Rita de Cássia e vai dar certo eu também queria parabenizar o UGU e toda a equipe do UGU com relação a esse trabalho é uma coisa que nos deixa estarrecida eu fico estarrecida porque olha é um momento todo mundo eu acho que não tem um ser humano aqui que está a gente aqui do tribunal que não está ajudando uma pessoa que não tenha adotado uma família que não tenha ajudado gente da família e gente fora da família a gente tem ajudado muito muitas pessoas mas muitas pessoas mesmo com sacolão toda hora com sacolão é com uma é com tudo é um remédio é remédio principalmente viu remédio sacolão é o que mais a gente tem ajudado porque infelizmente o protocolo adotado inclusive esses dias eu liguei para a prefeita de Rio Branco que atendeu muito bem a socorra é muito querida no trato com a gente depois a jesuíta me ligou porque eu tinha quatro receitas quatro receitas de pessoas de familiares ligados meus parentes que pegaram todos na casa todos quatro pegaram e não tinham condição de comprar e eu eu ajudei na verdade mas eu acho que a obrigação minha ligar para 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 o poder público para os representantes do poder público é que não tem esses remédios nos postos porque eu pude ajudar mas quem aqui não pode quem não pode sabe quanto foram as quatro quinhentos reais quinhentos reais então e quem não pode aí exatamente aí uma pessoa pega indevidamente esse dinheiro a gente não tem perdão para essas pessoas não tem perdão é a mesma coisa de coisas erradas em administrações não é época dessa não tem perdão são mais de sessenta mil pessoas mortas 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 não tem perdão é um absurdo que a gente está vivendo né e aí de repente as pessoas indevidamente recebem esse dinheiro não tem condição não tem condição todo mundo tem defesa tem direito de defesa mas não é certo não é certo uma coisa absurda dessa então parabenizar o senhor conselheiro Cristóvão que parte da presidência a orientação desses trabalhos ao GU e toda a equipe dele que estiveram à frente a CGU todas as instituições que participaram o TCU que estão participando desse trabalho e no mais assim mostrar indignação eu liguei inclusive também para a doutora Kátia doutora Kátia o Ministério Público Estadual está indo nos postos está indo nos lugares que tem que ter esse protocolo mínimo porque aquele é um I6 e vemectrina a a a a a a a vitamina C vitamina D não sei o que papapá tem toda a relação então esses remédios tem que ter nos postos tem que ter não tem como não ter é um absurdo então liguei a passou quer dizer que ela foi maravilhosa automaticamente já me passou para para a jesuíta jesuíta ligou olha eu fui ver não tinha naquele mas tinha em outro nós fomos em três postos mas nesses três mas tinha em outro então consegui o remédio mas eu já tinha comprado mas graças a Deus um tinha e liguei para a doutora Cátia eu ligo para todo mundo ligo mesmo porque eu acho que é dever nosso porque hoje tem gente que não tem o que comer não tem o que vestir está desesperada está desesperada então é é por isso que eu acho que a gente precisa colocar aqui essas coisas obrigado seu presidente eu só queria por uma questão de justiça também falar no CPD é verdade é verdade juntou vossa excelência presidente com a equipe do GU quase sozinho e o Mário para fazer o trabalho então os três merecem nossa ilogia vamos botar esse registro do Mário do GU todos os que fizeram a parte realmente ali aqui é os meia dúzia Mário GU É quase mesmo Érica mais uns dois ou quatro é fácil e senhor e senhor presidente e senhor presidente o Mário ele tem sido ele tem sido assim de uma paciência com a gente nós da escola inclusive nós da escola o GU a Magali o Mário a Érica a gente aperreia demais a gente assim tem aperreado muito mas é no bom sentido do aperreio tá bom nosso agradecimento e gratidão hoje eu estou contando com esses esteis aqui no tribunal conselheira Maria de Jesus excelência só me resta dizer acompanho os relatores então eu endosso tudo que foi dito e só acrescento que também estou aqui rezando muito pela recuperação da saúde do nosso querido amigo José Augusto nada mais a comunicar sobre esse assunto eu falarei na reunião em conselho eu gostaria só de já que foi proposto no início da sessão antes tinha uma proposta da ata da conselheira Jesus também a gente vai discutir ela na reunião em conselho e sobre da conselheira Nalu sobre as orientações do curso para os prefeitos e último ano de mandato então eu agradeço a presença de todos os senhores e senhoras nosso procurador-chefe conselheiros e conselheira pela sessão de hoje muito bem muito bem relatado pelos nossos relatores pois não a parte eu consulto o doutor Marinho e o doutor João Exílio se nós precisamos registrar aqui no final aquela alteração da data que nós vamos fazer na consulta é bom deixar registrado nós conversamos antes da sessão aquela alteração no período em que a data vai como nós definimos o fato que o fato é a data em que efetivamente isso foi alterado e eu não tenho agora no momento então já definimos a data o fato então quando nós tivermos a data aí assim que eu conseguir levantar eu passo para a vossa excelência a vossa excelência pode também dar uma analisada e a gente fecha obrigada obrigada presidente obrigado eu agradeço a presença de todos então e dou por encerrada a presente sessão e com foco um e dia regimental e aí e aí e aí E aí